Uma boa noite. Damos as boas-vindas a todos a esse segundo simpósio de ética, política e direito. E, nesta primeira mesa redonda, contamos com a participação dos professores aqui, o professor Nittamar e também o professor Emerson. Apresento o professor Nittamar de Oliveira, professor da PUC, tem doutorado em filosofia pela State University of New York, pós-doutorado na New School of Social Research, na University of Miami, na London School of Economics e na Université Kassel, onde foi pesquisador bolsista de Alexander von Humboldt Stiftung. Tem sido pesquisador do CNPq desde 1995 e atuado como consultor ad hoc do CNPq, da CAPES e da FAPERCS. Foi professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina e tem sido professor visitante na University of Toledo e, atualmente, é professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Coordenador de Área da Filosofia na CAPES, o quadriênio de 2018-2022, coordenador do Grupo de Pesquisa em Neurofisiologia, Instituto do Cérebro, editor da revista Veritas, membro do Comitê de Bioética Clínica e membro da Comissão Coordenadora do Centro Brasileiro de Pesquisa em Democracia, criado em 2009. Criou, em 1999, a Sociedade Brasileira de Fenomenologia e foi coordenador do PPG em Filosofia e membro do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC, tendo atuado como membro do Comitê Assessor da área de Filosofia, junto à CAPES, e, como parecerista e consultor editorial de vários periódicos especializados. Tenho experiência nas áreas de ética e filosofia política e atuando ainda nas áreas de hermenêutica, fenomenologia e idealismo alemão. E o professor Dr. Emerson de Lima Pinto, professor Ana Fevale, é doutor em Filosofia aqui pela Unicinos, pós-doutor em Direito, também aqui pela Unicinos, especialista em Relações Internacionais em Geopolítica e Defesa pela URGS, especialista em História da Filosofia na Unicinos, tem especialização em Ciências Penais pela PUC, Rio Grande do Sul, é advogado e leciona no curso de graduação em Direito na Universidade Fevale e na SESUCA. Tem experiência na área de Direito e ênfase em Direito Administrativo Ambiental, Direito Constitucional e Direito das Relações Internacionais, hermenêutica jurídica e Filosofia do Direito. E também atua como pesquisador na Universidade Fevale. Passo imediatamente a palavra ao professor Dr. Nittamar de Oliveira. Seja muito bem-vindo, professor. Tenho 50 minutos para fazer a sua fala. Também depois, logo mais, ao professor Emerson. Seguimos na sequência com o debate. Aviso que também estará passando aqui uma ficha, todos poderão fazer apenas um visto, e, no final, essa ficha vai ter que ser assinada, apenas no final. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado, professor Feiler. Prazer em ser o professor Emerson. Rever os colegas e amigos do PPG em Filosofia da Unicenos. Eu vou, rapidamente, ou da maneira mais informal possível, apresentar algumas ideias, muito mais como uma provocação para a nossa conversa, à luz do tema que o professor Tênis Coitinho propôs para esse evento, o segundo simpósio de ética, política e direito. eu tive a oportunidade de participar da primeira edição deste evento, mas, agora, com esse tema, repensar a justiça, então, com uma pequena reflexão sobre o papel das emoções sociais e emoções políticas, justamente a partir dessa leitura que Jesse Prince, aqui nesse slide vocês têm a capa do terceiro livro da sua trilogia, onde o terceiro volume corresponderia ao terceiro volume da obra de David Hume, A Treatise of Human Nature. Todo mundo sabe, é dividido em três livros. O primeiro livro trata do entendimento, o understanding, o segundo, Of Passions, então, o Prince fez um volume sobre uma teoria das emoções, e o terceiro, Of Morals, ele fez esse volume sobre o terceiro livro da trilogia. Ele aí está com esse cabelo rosa ou vermelho, mas vocês vão ver que já foi azul e sai mudando de cor à medida que ele vai desenvolvendo o seu pensamento. Na minha pesquisa junto ao CNPq, eu iniciei com um trabalho em teorias da justiça, desde a defesa do doutorado, e depois iniciei um programa de pesquisa nessa área de normatividade e naturalismo. Inclusive, aqui na Unicinos, tivemos várias interlocuções, inclusive com o professor Jesse Prince, que aqui esteve conosco. Então, assumindo que houve uma guinada neurocientífica na filosofia moral e na psicologia social, eu me propus a investigar de que modo a neurofilosofia, ou a filosofia da neurociência, pode nos ajudar a enfrentar esses problemas normativos que são levantados por projetos naturalistas da pesquisa ética e social, sobretudo na articulação da evolução neurobiológica da espécie humana, e a evolução socio-histórica da sociedade e de grupos sociais. Então, na minha abordagem de teoria crítica, que foi a linha de pesquisa que eu adotei desde os anos 90, eu procurei abordar tanto teorias naturalistas quanto normativas, e com essa hipótese de trabalho de que existe um déficit neurofenomenológico, tanto no naturalismo, sobretudo em algumas versões reducionistas que seguem o programa da epistemologia naturalizada, quanto em teorias normativas do eu, particularmente, na teoria crítica. E foi nesse sentido, então, que eu me propus a defender um construcionismo social mitigado, que combina uma reconstrução normativa. Então, esse programa de pesquisa iniciado pelo Habermas, seguido depois por Honneth e Forst, e outros autores, agora já estamos na quarta geração da escola de Frankfurt, com modelos não reducionistas, neurofilosóficos, de programas do cérebro social, particularmente Antônio Damasio, o neurocientista português, que é bem conhecido pelo seu livro sobre o erro de Descartes, e Jesse Prince. Então, alguns desses trabalhos já foram publicados, mais recentemente, dois volumes de uma trilogia que eu fiz sobre a forma de tratados, de teoria crítica. E no Instituto do Cérebro, vinculado à PUC-RS, nós temos desenvolvido um programa de pesquisa interdisciplinar sobre o cérebro social. Uma dessas parcerias foi com a Universidade de Miami, onde alguns desses pesquisadores americanos e de outras nacionalidades também trabalham essas questões do cérebro social. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, de uma maneira geral, quando alguém faz uma busca na internet sobre neuro, ou neuro, vocês encontram mais de 31 milhões e meio de resultados em menos de um quarto de segundo. Então, tem muita baboseira no meio. É isso que se deve traduzir. Neuro crap, como neuro baboseira. Coisa para dormir, ou para ser mais feliz, esse tipo de coisa. Autoajuda, charlatanismo. Mas não é isso que nós queremos fazer. O que nós fazemos em filosofia é uma pesquisa séria, não é somente balbúrdia, nem correr pelado no campus, mas a ideia de investigarmos, no nosso caso, em que sentido um constitucionismo político, no caso do Rawls, ele chamava de construtivismo político, e uma reconstrução normativa podem ser tomadas como instâncias defensáveis de um constitucionismo social metodológico mitigado, de forma que, ao mesmo tempo, preserve a ideia de objetividade e possa ser articulada em termos de uma normatividade moral cognitiva híbrida. Então, só para ficar bem claro isso, construção social pode ir em uma direção pós-moderna, não é essa direção que me interessa, eu respeito quem vai nessa direção, mas eu estou mais num sentido moderado, mitigado, fraco, também, se quiser, é o termo que o Habermas utiliza para o naturalismo, que possa aproximá-lo de uma normatividade social mitigada também, porque não está atrelada a uma ideia dogmática, por exemplo, de modelos de ética da virtude, utilitarismo ou modelos deontológicos que nós consideraríamos normativistas, ou seja, já pressupõe a fundamentação normativa. Então, isso vai ficar mais claro à medida que eu vou adiantando. Eu estou falando de uma maneira muito genérica, mas depois, na hora do debate, depois da segunda apresentação da mesa, talvez a gente possa abrir para uma discussão. Então, basicamente, saímos desse nível de filosofia de poltrona, armchair philosophy, para uma filosofia que coloca a mão na massa. Aqui, no caso, na capa desse livro à direita, vocês têm o Kant com o jaleco, fazendo filosofia experimental. No Instituto do Cérebro, nós fizemos uma pesquisa interessante, uma pesquisa interdisciplinar, sobre mídias sociais e processos de tomada de decisão, apoiado pelo CNPq, durou uns quatro, cinco anos, tentando cotejar processos decisórios no nível online, ou seja, usuários de Facebook, que passam o tempo todo lá ligado na internet. E quando a gente pensa, a gente que usa muito é essas pessoas que uma hora, duas horas da manhã, se acordam com um barulhinho de uma postagem, de alguma comunicação no Facebook, e vai responder. Ou pessoas que usam menos o Facebook. Tínhamos mais ou menos 400 sujeitos, depois fomos delimitando, entre os que usavam muito, os que eram viciados, e viciado, a palavra é como se fosse drogadição, não é diferente de cocaína, ou cafeína, ou qualquer outro tipo de adição, mas também aqueles que usam muito pouco. Então, a gente pegou o pessoal mais mediano. E submetemos também ao uso de jogos, como Automaton e Dictator. Basicamente, uma ressonância magnética tradicional mostra atividade, aliás, mostra anatomia cerebral, em contraposição a atividades cerebrais, funções no cérebro, que são mapeadas com a ressonância magnética funcional. Então, o F do fMRI é para caracterizar a função que é medida de atividade através desse fluxo contínuo de sangue no cérebro. Então, esse foi o nosso projeto durante quatro, cinco anos. O ponto de partida, para quem está familiarizado com aqueles bondinhos de filosofia analítica da moral, também muito utilizado em metaética, o professor Denis Coitinho trabalha bastante com esses dilemas, é a situação que a gente vê nesses dois quadros aqui, por exemplo, um experimento do Joshua Green, que foi um dos primeiros a tematizar esse tipo de problema. No primeiro quadro, aqui, à esquerda, nós temos uma situação de dois trilhos, uma situação de duas decisões que podem ser tomadas, dependendo de como a pessoa puxa a alavanca e evitar que o bondinho mate cinco pessoas e acabe sacrificando uma pessoa. No outro caso, aí, do lado direito, nós temos essa pessoa obesa que é empurrada de uma passarela. Embora, do ponto de vista quantitativo, seja a mesma situação, a saber, sacrificar uma pessoa para salvar a vida de cinco seres humanos, interessantemente, quando o experimento foi feito em forma de questionário para estudantes em Harvard e em outros colégios nos Estados Unidos, se obteve um número, assim, de 80%, 85% de pessoas que estariam dispostas a sacrificar uma vida e salvar cinco. Por que, perguntou o Joshua Green, tão menos pessoas, mais ou menos 35% a 40% apenas, estariam dispostas a empurrar essa pessoa obesa? Então, o que ele concluiu é que, no primeiro caso aqui, da esquerda, vocês têm um contato direto, desculpem, um contato mais remoto, mais impessoal. Portanto, seria um modelo utilitarista, esse switch dilema. No caso da direita, o footbridge dilema, o dilema da passarela, seria um contato mais pessoal, seria como a terceira versão do imperativo categórico kantiano. Sempre tomar a humanidade também como fim em si mesmo e não tratar apenas as pessoas como meios. Em todo caso, o que nós observamos nesses últimos 20 anos, mesmo que você pense, depois de mais de um século que se iniciaram as discussões em metaética, contrapondo modelos cognitivistas a modelos não cognitivistas, é que a metaética chega a abranger as discussões, os problemas em ética normativa e em ética aplicada, de uma maneira muito interessante, onde acabamos com modelos híbridos, que possam acomodar tanto atitudes proposicionais como crenças, que geralmente é o que nós pensamos em termos epistemológicos, mas também desejos. como características de juízos morais normativos, e isso faz com que a neuroética, que seria a ética aplicada à neurociência, vai ajudar muito na maneira como nós podemos ver que esses modelos de metaéticas tenham uma aplicabilidade na ética aplicada, particularmente neuroética, passando também pelas teorias normativas de modelos teleológicos, utilitaristas e deontológicos. As mulheres que fundaram a neuroética, isso aí é início do século XXI, nós pensamos sobretudo em Patricia Churchland, que foi também quem usou pela primeira vez o termo neurofilosofia, ainda nos anos 1980, a Edna Rowskis, que é a mais conhecida, porque o artigo dela ficou muito famoso no século XXI, e a Martha Farah, que eu acho que é quem mais trabalha isso na Universidade de Pensilvânia. Eu já tive uma publicação sobre esse tema, já tivemos eventos sobre esses problemas, e lá no Instituto do Cérebro tivemos toda uma equipe com médicos, linguistas, pessoas do direito de várias áreas. Nesse programa de pesquisa interdisciplinar, então, essas abordagens tradicionais da psicologia, da filosofia da linguagem e da ética, expondo déficits normativos e fenomenológicos, caracterizam visões extremas que ou têm alguma coisa faltando com relação a essa força normativa das regras morais ou que passam por cima da evolução moral e que é tomada de uma maneira neutra, acabam evitando o fisicalismo do naturalismo clássico e o intuicionismo do realismo moral de Moore, o inatismo de Chomsky e as posições mais radicais de constitucionistas pós-modernos. Então, a minha ideia é que é exatamente evitar essas posições extremas e lembrando que a filosofia política não é ética aplicada. Então, de uma maneira ampla, esse trabalho se insere dentro de um programa de pesquisa, onde, para estudarmos as emoções políticas, sentimentos sociais, sentimentos morais, nós podemos pensar que Spinoza, Damásio, Prince, Nussbaum e Yegg, indo no sentido horário, todas essas pessoas contribuíram desde o século XVII, começando com Spinoza, até Raelle Yegg e Martha Nussbaum, no século XXI, para essas abordagens. E eu já tomo como ponto de partida uma crítica muito interessante que o professor Charles Ramon, da Universidade de Paris XVIII, levantou, que é o seguinte, essa questão de se indignar e de achar que a indignação moral é tão óbvia, não é realmente o que se constata de uma maneira empírica. Ele fez um experimento partindo exatamente de uma crítica ao livro do Axel Honneth sobre luta pelo reconhecimento, onde o professor Honneth assume, então, que essa ideia de injustiça está presente na cultura popular, por exemplo, ou no senso comum. E o que ele observou, por exemplo, em chansons populaires, canções populares francesas, desde canção para criança, ou Claire de la Lune, até música pop, rap, e também música revolucionária. Eu até postei no Facebook essas músicas aí, Lanternacional, esse tipo de coisa, música de partido socialista, partido comunista francês. Na verdade, nem aparece a palavra justiça. Interessante, ele fez um levantamento empírico, mais de 200 canções. A palavra justiça quase não aparece, a ideia de indignação não é tão clara. Agora, o que aparece é amor, sentimentos assim mais, tipo Roberto Carlos, o romantismo, do que a gente pensa mesmo, que são canções, água com açúcar. Então, a ideia de sentimentos morais, inclusive o professor Ramon nos lembra isso, que no livro do Adam Smith, A Theory of Moral Sentiments, na verdade, o sentido não é ainda de sentimento moral como a gente pensaria hoje. Eu concordo com isso. O sentimento aí em inglês, que vem do francês, é no sentido mais de opinião. O Adam Smith realmente está pensando no sentido do senso comum. Mas, para desenvolver isso, ele desenvolve toda uma teoria. Então, esse é o problema que, a partir de uma concepção naturalizada, vai aparecer nesse programa que foi levantado inicialmente pelo Quine, ainda nos anos 50, aquele artigo famoso, Epistemology Naturalized, e que, no final do século XX, é retomado pelo Alvin Goldman para Epistemologia Social, para entendermos o que é que faz da epistemologia que ela seja tomada em uma dimensão social. Então, resumindo aqui o problema. Nós podemos pensar em três tipos de epistemologia social. A primeira abordagem seria revisionista, a segunda, preservacionista, a terceira, expansionista. Se examinarmos as concepções mitigadas ou fracas de constitucionismo social, na medida em que se esquivam de reduzir questões epistêmicas e cognitivas a efeitos de processos sociológicos, rejeitando a normatividade ou a própria verdade, que sejam redutivas na construção social, de forma a preservar uma concepção cognitiva de objetividade e normatividade moral, nós vamos notar que a segunda e terceira dessas definições são as únicas que interessariam o Goldman para um programa de epistemologia social. Porque a primeira seria na linha, por exemplo, do constitucionismo social forte, que seria pós-moderna, que tendem a reduzir questões epistêmicas e cognitivas a efeitos de processos sociológicos, sendo a própria verdade uma construção social. Então, não é o meu caso, não estou interessado nessa corrente, respeitando quem faz desse modo. Na minha pesquisa, eu tenho procurado reabilitar uma concepção de constitucionismo social ou constitutivismo político mitigadas, que, ao contrário do relativismo, do niilismo e do ceticismo ético-morais, associados ao revisionismo, pode, sim, responder aos desafios normativos do relativismo cultural e do pluralismo razoável, evitando concepções dogmáticas, fundacionistas e inconsistentes de justificação epistêmico-normativa. Então, aí vocês já podem ver a influência de John Rawls, porque foi exatamente isso que o Rawls fez com o liberalismo político. Mas eu creio que Habermas, Honneth e Forst também seguem esse modelo rawlsiano na medida em que eles se apropriam do equilíbrio reflexivo nos seus programas de reconstrução normativa. No caso, agora, das emoções políticas, um desses livros mais recentes, da Martha Nussbaum, eu fiz uma apresentação de um trabalho, de um grupo de pesquisa que trabalhou com isso na Universidade do Minho, mas tinha vários colegas da Alemanha, da França e dos Estados Unidos, várias pessoas estão trabalhando nessa linha, a fim de dar conta da significância de emoções, sentimentos, paixões e afetos em políticas, nós podemos argumentar em favor da primazia do social, então, essa é a minha hipótese de trabalho, com relação ao político, ou seja, ao contrário do que faz a Martha Nussbaum. à luz de achados neurobiológicos evolucionários, relacionando emoções básicas a sentimentos sociais e morais e à evolução social. A normatividade social, de acordo com essa hipótese, deve-se mostrar co-constitutiva do agenciamento moral, como foi sugerido por A.L. Yegg, na ideia de formas de vida sociais que estão entrelaçadas com as formas de vida pré-teóricas em suas práticas e relações que são prioritárias ou têm primazia com relação a arranjos institucionais e sistêmicos, como o Estado e os ordenamentos governamentais, jurídicos e estruturas políticas, em oposição, por exemplo, à Martha Nussbaum e a maior parte dos autores de filosofia política, sobretudo analítica. Então, isso é para dizer que eu estou comprando aqui uma briga complicada. É só para provocar mesmo. Será que a leitura do naturalismo aristotélico não é equivocada quando tende a colocar o zoon político como se estivesse defendendo a primazia do político? Eu creio que não. Eu creio que zoon político pode ser traduzido como animal político, mas também como animal social, velho. Até porque, antes de Hobbes, você não tinha a distinção entre o social e o político. Então, essa é um pouco a intuição do Axel Honneth, quando ele traz essa ideia da filosofia social emergindo com Thomas Hobbes. Então, nós vamos ver no livro da Nussbaum, ela vai falar de... Você pensa que essa foto aqui já diz tudo, a imagem fala mais do que o texto. Martin Luther King, aquela marcha de um milhão de pessoas levando o movimento negro para a capital americana, na frente ali do Capitólio, do Obelisco. Uma grande marcha, aquele discurso famoso, I Have a Dream, quando os Estados Unidos vão finalmente reconhecer que afro-americanos têm os mesmos direitos, e se lembrando do contexto. O King estava tomando aqui a Constituição americana, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, onde todos são iguais perante a lei, mas, na prática, não era isso que se observava no final dos anos 50 e ainda nos anos 60. Tem que se lembrar o que aconteceu há pouco tempo, foi celebrado, iniciou no ano passado, e 50 anos do sistema de integração racial, o fim da segregação racial, só para entender com todas as letras, o fim do apartheid racial. Os Estados Unidos tinham o mesmo sistema de apartheid que tinha na África do Sul, talvez mais violento ainda, para quem não se deu conta disso ainda, e por isso é importante entender o que é que o Donald Trump está tentando fazer nesse país. Mas autores como Sarah Ahmed, que é uma autora que eu comecei a ler, e realmente a crítica que ela faz à Newsbound, eu achei mais interessante ainda, porque ela puxa por essa primazia do social, mas elas acabariam não sendo capazes de fazer sobressair tal distinção e de permitir leituras errôneas, como a do Carl Schmitt, na sua apropriação de modelos roubesianos e espinozanos para o estado da natureza e suas críticas ao naturalismo aristotélico. Então, eu creio que é toda uma reconstrução normativa que tem que se fazer a partir dessa primazia que favorece a ideia de socialidade e que é melhor entendida à luz do naturalismo. É isso que a Churchland, Jesse Prince e o Damasio ajudam muito, porque o Damasio, sobretudo, ele vai trazer a questão da homeostase social como sendo decorrente da homeostase biológica, aquilo que já integra o cérebro com todas as diferentes partes do corpo humano na sua interação com o meio ambiente, começando com a pele. Isso aí, a Sara Ahmed fala disso também. Se lembrar, a pele é o maior órgão do corpo humano. A gente não pensa nesses termos, não é? Mas a pele é essa superfície que separa o corpo de todo o ambiente, incluindo temperatura e estados subjetivos, raiva, ira, prazer, desprazer, etc. Enfim. E como é que isso aí pode ser veiculado para manipular massas, como fez Adolf Hitler? Como é que uma sociedade tão desenvolvida como a sociedade alemã dos anos 20, pensem naquele filme do Woody Allen, Midnight in Paris, é um filme que mostra, olha, não teve nenhuma década mais extraordinária para a primeira metade do século XX do que os anos 20. Na França, ali, estava Picasso, Dali, todos os grandes nomes da pintura, mas na Alemanha, não se esqueçam, Wittgenstein, Lukács, todos esses grandes textos, Heidegger, Ser e Tempo, todos eles apareceram nos anos 1920. E logo no início dos anos 30, entra um maluco como esse, eleito democraticamente pelo voto popular, e sobe ao poder, claro, com uma pequena representatividade, ao ponto de ser desprezado pelos próprios marxistas da época. E, em pouco tempo, consegue fechar o parlamento e fazer o que ele fez, levar toda a Europa a uma guerra que teve mais de 50 milhões de mortes, incluindo 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Então, é isso que é interessante de retomar como problema para a política hoje, que nós temos esse crescimento dos movimentos neofascistas e da extrema-direita em toda a Europa, nos Estados Unidos, e na América Latina, no mundo inteiro está acontecendo isso. Então, do ponto de vista naturalista, é compreendermos em termos de homeostase, por exemplo, a sugestão do Damásio, e de entendermos como os dispositivos culturais, eles são usados, assim como foram desenvolvidos através de evolução sociocultural, as tecnologias sociais, e integradas com essa tecnologia também que se dá no desenvolvimento do neocórtex humano. Um outro livro interessante, saiu no ano passado, Jason Stanley, Como é que o fascismo opera. Então, ele também analisa isso. Exatamente. Foi muito interessante fazer a relação disso com o crescimento da extrema-direita nos Estados Unidos. e isso nos traz de volta a questões metaéticas, questões de ética normativa, que já contrapunham Aristóteles e Platão, mas aqui, no caso, Platão seria a posição mais abstrada que a gente possa pensar, o realismo platônico, a modelos não cognitivistas, como o do David Hume, e a posição do Wittgenstein, assim como a de Kant, seria uma posição intermediária. Então, muitos desses problemas de regulação, como aparece na homeostase, eles já apareceriam em termos de dispositivos procedimentais de representação, como o Rawls vai falar, mas que já era parte da filosofia tradicional, mesmo vindo de modelos do mandamento divino, da ética racionalista, modelos embasados nas paixões e modelos da teleologia natural. Então, esses modelos todos são revisitados por esses autores naturalistas. No caso dos discípulos de John Rawls, eles retomam a ideia do equilíbrio reflexivo, que é esse modelo, basicamente, de ver como é que um nível de pessoas de carne e osso, aqui, somos nós, pessoas de verdade, como é que esse nível que pode ter indignação ou não, tem um senso de justiça ou não, a maneira do senso comum, como é que isso aqui pode ser cotejado com esse nível mais idealizado, a sociedade bem ordenada e da posição original. Então, isso aqui, inicialmente, se pensou em termos de sair da posição original até chegar ao nível de nós mesmos. Mas, na verdade, isso aqui não tem um lugar onde se começa, não se começa com a posição original. Na realidade, as coisas começam como elas são e como elas acontecem já no dia a dia. Então, esse é o esquema que o Rawls favorece, aqui está apenas representado, aqui, de uma maneira mais fácil de entender o equilíbrio reflexivo, que pode ser tomado de uma maneira estreita para os princípios morais e os juízes particulares, mas de uma maneira também ampla, teoria da natureza humana, economia, sociologia, teoria do significado e história. A história, realmente, é um equilíbrio reflexivo amplo, para a gente entender, poxa, como é que pode, o Império Romano teve ascensão e queda, e depois com o Império Britânico. Você pensar como é que isso, as pessoas falam, a história se repete. Então, esse tipo de coisa que é interessante para a ideia do equilíbrio reflexivo. A questão da crença, então, é tomada aqui no sentido muito amplo. Não é apenas a crença no sentido epistêmico, nem somente a crença no sentido religioso. Tudo isso é crença, todo mundo crê em alguma coisa ou espera alguma coisa. Se você põe num esquema religioso, você tem essas contraposições, entre o ateu e o teísta, o agnóstico e o gnóstico, mas, de um modo ou do outro, tradicionalmente, desde Platão até Getiar, o conhecimento, K, knowledge, é crença verdadeira justificada, true belief justify. Então, uma coisa é você dizer que é verdade que a Terra é redonda, apesar do que pensam os terraplanistas, mas, é-se crer que P, alguém crê que a Terra seja redonda, é tomado como verdade de ser um fato e, portanto, um conhecimento fático que a Terra seja redonda, porque você tem evidências, como temos evidências científicas, para mostrar a redondeza da Terra. Então, é nesse sentido que, antes mesmo do Getiar, que torna tudo mais complicado, esse modelo tripartido, ele pode ser tomado para entender a contraposição entre justificação fundacionista e coerentista, onde o coerentismo é você mostrar que não pode partir simplesmente de uma crença básica fundante e, a partir daí, você inferir as outras. Você tem um sistema que entra em coerência de várias crenças e você não pode dizer que nenhuma delas tem uma primazia com relação a outras. Mutatis mutandis, eu acredito que isso aí pode ser mostrado com relação à ideia de moral luck, ou sorte moral, e a ideia também de luck egalitarianism, ou seja, igualitarismo de sorte na filosofia política. Mas eu não vou fazer isso aqui. Mas, em todo caso, é o mesmo esquema do equilíbrio reflexivo que está em jogo. Então, foi por isso que a ideia do equilíbrio reflexivo, do Rawls, depois foi retomada para várias áreas, desde a metaética até a filosofia da ciência, em retorno, porque o Rawls já retomou isso de um filósofo da ciência, Nelson Goodman. A Patricia Churchland, aqui, ela desenvolve esse trabalho então da neuroética, eu vou adiantando aqui para... Mas, em todo caso, a ideia dela é mostrar que você não tem um grilo falante como sede da consciência moral, ou um anjinho, um diabinho no seu ombro que vai dizer faça isso, não faça aquilo, mas que a gente tem que ir atrás de alguma explicação mais satisfatória hoje no século XXI. Então, é nesse sentido que também um neurocientista como Damásio vai se interessar pela filosofia, vai fazer esse primeiro livro dele de 94, que se torna um best-seller, O Erro de Descartes, examinando, entre outras coisas, esse caso aí do Phineas Gates, mas vai desenvolver toda uma teoria das emoções, ele vai desenvolver isso em outros livros dessa sua trilogia, onde as emoções básicas, feliz, excitado, a pessoa está com uma posição satisfeita, assustada, com raiva, raivoso ou triste, e, na verdade, está retomando um termo que já era utilizado no século XVII quando Spinoza começou a trabalhar nessa direção de uma teoria sentimentalista ou emotivista, como seria depois retomada por Adam Smith e David Hume no século XVIII. A filosofia da emoção, então, pode ser mapeada assim por leituras cognitivistas e leituras não cognitivistas e outros modelos mais ou menos híbridos. Então, é isso que o próprio Prince vai tentar fazer. Ele não vai desenvolver muito a leitura do Spinoza, ele usa mais o Hume, mas ele mostra que é muito compatível com a Nietzsche e Spinoza, assim como vai recorrer também a autores mais ou menos clássicos, começando com Paul Ekman, que é o mais conhecido para quem é da psicologia, Charles Darwin, o texto de 1872, a expressão das emoções no ser humano e nos animais e Ronald Souza. Então, nós temos aí para o Damasio todo o problema de tentarmos entender como é que uma lesão como aquela do Gage, de um operário que foi perfurado por uma barra de ferro, como é que ele continuava fazendo cálculo de matemática, parecia uma pessoa normal, mas teve um comportamento social bizarro, teve totalmente afetada a sua capacidade de falar de certo e errado, acabou que a esposa o abandonou, ele não podia mais ir trabalhar. Então, isso aí que foi interessante para a neurociência e que o Jesse Prince vai tentar fazer nessa sua releitura do Tratado de Natureza Humana, o primeiro volume sobre o entendimento, coisas elementares como isso da ilusão do Miller-Layer. Todo mundo sabe que no final o segmento A e o segmento B tem o mesmo tamanho, mas por que diabos? Mesmo você sabendo que eles têm o mesmo tamanho, nós continuamos percebendo A como sendo maior do que B. Então, uma das explicações é que são módulos diferentes no cérebro. Então, tudo isso aí o Prince trabalha para o primeiro volume, no segundo volume ele vai desenvolver uma neuropsicologia das emoções, onde a emoção é tomada como uma forma de percepção, assim como ele vai defender o empirismo de percepções para o primeiro volume, no segundo ele vai tentar entender como é que esse embrulho que dá no estômago ou a lágrima que cai quando você está vendo um filme emotivo ou alguma música muito bonita, você nem pensa e a coisa acontece, você é tomada por uma emoção. Então, isso aí é o que ele vai tentar defender como uma teoria jamesiana, porque o William James já foi o primeiro a, seguindo Darwin, mostrar como as emoções acarretavam essas transformações no corpo. O exemplo que o Darwin dava já era o gato com pelo eriçado. E aí nós temos várias categorias, a maneira de ver uma teoria das emoções que segue os sentimentos, uma teoria somática, que é essa do corpórea, teorias behavioristas, teorias de modos de processamento e teorias puramente cognitivas, como a da Marta Nussbaum. As teorias híbridas, que como o Prince mostra de maneira convincente, já em Aristóteles, Descartes, Spinoza e Hume têm algo híbrido, elas permitem que nós possamos reconciliar elementos cognitivos com elementos não cognitivos. Então, isso, ele vai preparar o terreno para uma teoria das emoções, a teoria da consciência, que também é um campo muito complexo, e combinar a leitura de James com a do Carl Langer, e que foi já retomada por Antônio Damasio. As emoções contribuem para o raciocínio, a eleição e a escolha de fins, do que você vai fazer, processos decisórios. Então, as emoções básicas, como a raiva, a tristeza, o nojo e a alegria, essa tabela, que é mais ou menos universalizável, foi esse o experimento do Paul Ekman, indo a mais de 120 países, mas ela pode ser também mais sofisticada, ela pode se tornar mais complicada. Então, eles vão desenvolver várias teorias do comportamento humano, onde vai mostrar que esses estados humanos, saindo de um objeto que causa uma percepção, causa uma mudança no comportamento e algum sentimento, isso aí pode também pular etapas. Então, aí é uma hipótese do marcador somático do Damasio, se tem alguma coisa que ele pode ganhar um prêmio Nobel de Medicina ainda no futuro, essa seria uma delas. Tem duas outras possibilidades de contribuições extremamente originais. Mas essa do marcador somático, todo mundo tem essa experiência. Por exemplo, quando você dirige e nem se deu conta que estava dirigindo indo naquela direção ou andando de bicicleta e você não está pensando que está pedalando pé esquerdo, pé direito, e faz de uma maneira automática. Então, o Damasio vai ainda um passo além do James, porque é mostrando que pode passar essas experiências emotivas, podem passar por cima dos aspectos corpóreos. E isso até de uma maneira regular. Então, esse é o problema do modelo mais sofisticado. Então, quatro propriedades que o Prince vai levantar. A percepção tem lugar em sistemas de entrada de modalidades específicas. Elas representam coisas. As percepções podem ser experienciadas de maneira consciente. e as percepções são quase modulares. Essas quatro características juntas vão levar a emoção a ser tomada como um tipo de percepção. Então, esse é o problema da emoção que, para o Prince, ele levanta nesses termos o fato que algumas emoções emergem, aparecem sem a intervenção do neocórtex. Então, pode ter um nível inconsciente. Você não está consciente da emoção que está lhe tomando. as emoções que emergem desse modo elas podem ser significantes. É o caso do exemplo do filme que emociona uma pessoa depois que caiu a lágrima você diz que realmente eu fiquei emocionado. Então, isso mostra que também estados não cognitivos também podem tornar a explicação supérflua. Então, ele vai tentar mostrar as duas coisas que não podem ser reduzidas a atitudes proposicionais. como se faz na filosofia analítica. Então, em muitos casos a cognição está ausente. Em muitos casos nós temos a ausência de uma intervenção neocórtica. Então, as emoções podem ser individuadas pelos, por coisas que causam essa emoção. Elas podem ser engatilhadas. Então, a teoria das emoções para resumir aqui em dez pontos elas não têm que necessariamente envolver cognição. Elas podem de algum modo representar alguma coisa que ele tenta responder. Elas seriam um tipo natural. Ele deixou isso em aberto e também é uma questão até hoje não respondida. Elas podem ser determinadas de maneira cultural. Elas podem estar relacionadas a outros construtos afetivos. O que é que distingue uma emoção positiva e uma emoção negativa? Vai entrar o elemento subjetivo. O que é que vai fazer com que ela tenha um embasamento de consciência emotiva? O que ela seja uma forma de percepção? E como é que a gente chega à conclusão de que ela tem essas partes? Então, tudo isso, ele vai ir a cada um desses despontos nesse segundo volume sobre a teoria das emoções. E aí é o problema que entra do déficit fenomenológico. Porque os autores que não trazem esse elemento subjetivo, eles deixam a desejar. Porque somente a valência de ser positiva ou negativa não é suficiente. Porque, só para ficar claro, o positivo é o que favorece a preservação, a autopreservação, a vida. O negativo é o que levaria para a morte ou a pessoa acabaria sendo devorada num processo de seleção natural. Mas não é necessariamente assim que, do ponto de vista subjetivo, essa coisa se coloca para uma pessoa consciente ou que fale das suas emoções. Então, por isso, vocês vão ver que o nível da própria taxonomia daquelas quatro emoções básicas, vai virar oito, dezesseis, trinta e dois, vai aumentando de uma maneira muito interessante entre os próprios psicólogos da emoção. E isso o Prince levou a sério para ver como é que esses detetores radares, corpóreos, podem funcionar em termos de reações viscerais, gut reactions, é o título que ele deu para o livro dele. Nós usamos nossos corpos para perceber nossa posição no mundo. Então, esse foi o ponto central do livro sobre a construção emocional da moral. E nós já traduzimos esse livro, esperamos convidar de novo o professor Jesse Prince para vir aqui a Porto Alegre, aqui a Unicienos, porque esperamos ter o livro publicado até o final do ano em português. É um livro extremamente interessante, esse terceiro volume. A ideia é exatamente que a moralidade, então, ela segue uma linha naturalista, sentimentalista, então, que está aberta para a provocação do relativismo, assim como nós vimos para a teoria das emoções, também vai valer para a questão da normatividade ético-moral. Porque, basicamente, o problema é esse aqui, não tem nenhum nível de normatividade que substitua o N0 das teorias que tradicionalmente atribuíam a um criador, a um legislador divino, o certo e o errado do ponto de vista moral. Ou seja, se depois de Kant não podemos mais recorrer à teologia ou a alguma argumentação dogmática religiosa para dizer, olha, assassinar é errado porque está lá nos Dez Mandamentos, não, segundo Kant e depois Habermas e Rawls e todos os autores que vêm para o século XX e em diante, vão dizer, não, você tem que ter algum tipo de argumentação. Mas, será que uma normatividade ético-moral vai dar conta do recado? Normatividade jurídico-legal, normatividade semântico-linguística, normatividade econômica, normatividade epistêmica e por aí vai. Você pode ter várias tentativas, a meu ver, todas elas fracassariam no intento de substituir N0 e, por tabela, modus tollens, se você nega o N0, você vai negar todas as outras possibilidades. Então, esse é o problema do fundacionismo, mas é o problema também de uma posição antifundacionista. Você está negando a possibilidade de ter um N0, mas, ao mesmo tempo, você vai ter que aceitar o problema que a coerência não vai dar conta desse problema. E o que nós temos hoje é essa polarização que cada um diz que é isso ou aquilo e as pessoas não sabem por que é que você diz que você tem que ser um cara legal, be cool, don't be an asshole. Não seja uma pessoa que passa pelo sinal vermelho, não dá lugar para o idoso passar no caixa, etc. Não, todo mundo acha que tem um certo e errado, mas é mais ou menos pela convivência. E muitas pessoas não pensam que tem o certo ou errado. Mas o que é que define isso? A normatividade social também fica devendo. Você não tem como pôr alguma coisa no lugar do N0. Então, nós voltamos a esse problema, mesmo no livro da Martha Nussbaum, como das outras autoras, os outros autores que são citados, não conseguem dar conta para as emoções políticas. porque, só para ficar claro, do ponto de vista naturalista, a empatia pode ser usada para manipular pessoas para a direita ou para a esquerda. Isso no Brasil ficou muito claro. Você pode ter populismo de esquerda e populismo de direita. Não é isso? Então, também, você tem empatia entre bandidos, empatia entre terroristas. Dezoito terroristas se reúnem para derrubar quatro aviões da American Airlines. Isso foi o 11 de setembro de 2001. E fizeram a oração antes, olha, ia lá, vai nos abençoar, vamos lá. E foram bem sucedidos, até porque, vocês viram, há mais de quatro mil mortos. É terrível, uma história terrível, esse dos ataques às torres gêmeas em Nova Iorque. Mas isso mostra o que é o problema da empatia ou da solidariedade. Não é tão simples para você entender o problema da normatividade e ter uma teoria universalizável. Então, do ponto de vista da terceira pessoa, até que você consegue fazer, mas explicar por que é que o nível fenomenológico não é satisfeito, é essa a minha ideia do déficit fenomenológico em teoria moral e em teoria crítica. Então, recapitulando rapidamente, nas leituras reagindo à posição intuicionista, como a do Moore, vocês vão ter modelos que vão apelar para uma leitura não cognitivista de Hume e vão acabar entrando num emocionismo metafísico. Então, isso aí, o Jesse Prunters tampouco, ele não está aceitando isso, não é isso que ele está defendendo. Ele vai deixar bem claro que tem esses diferentes modelos de cognitivistas e não cognitivistas e ele está querendo tomar posição híbrida. Então, ele está deixando claro que não tem uma solução fácil para dar conta do problema do progresso moral. E isso vai aparecer mais na frente com a ideia também do progresso tomado na teoria crítica. Ou seja, quando você está no nível da história da humanidade, como é que você vai poder seguir de uma maneira cega um autor como Hegel, que dizia que a África não teve história ou que um modelo eurocêntrico é que vai dar as cartas no final de contas. Então, agora, nós temos um diretor da Escola de Frankfurt, como Martin Zahr, esse primeiro da esquerda, que é um autor que retoma Nietzsche e Spinoza na leitura de teoria crítica. O próprio Rainer Forst já retomava Foucault, e a Amy Allen, que fez essa crítica contundente à ideia de progresso moral, seguindo já o modelo de Axel Honneth e que causou muitos problemas para Forst e para outras leituras mais tradicionais. Mais recentemente, era a Eliege que defende a ideia, então, de formas de vida e que favorece, então, uma interlocução com os estudos sociais, com leituras, então, de gênero, raça e etnia, como a do Achille Mebembe, que, com essa sua crítica da razão negra, trouxe uma provocação extremamente irrelevante para uma leitura decolonizadora da teoria crítica, nessa linha que eu também tenho procurado seguir. Então, além do Forst, Yegg, Allen, Zara, Rosa, Sally Cates, vocês podem retomar a ideia de socialidade e de reflexividade e aí combinar o nível do imaginário, da imaginação, como aparece na teoria dos sentimentos e das emoções espinosa e integrar com a teoria da justificação. Então, isso é basicamente o que eu tentei fazer nesse meu programa de pesquisa, juntando a ideia da filosofia social e política com o trabalho que já é feito na neurociência, na linha do Damasio e do Prince. eu termino com esse slide aqui, onde o espinosa é evocado por Damasio para mostrar justamente que esse é um modelo que está vigorando há, pelo menos, 200 mil anos, desde que o Homo sapiens aprendeu a fazer armas e utensílios de pedra, de ferro, de diferentes objetos, até chegarmos aos notebooks, smartphones e objetos tecnológicos hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar compondo essa mesa com o professor Itamar, a professora Dilson. Na última oportunidade em que eu participei desse evento, no primeiro evento, foi como uma comunicação, na época eu estava fazendo doutorado ainda aqui na casa, e agora retornar e poder discutir com vocês algumas questões me enche de prazer e, ao mesmo tempo, de inquietação, porque eu até havia trazido o meu texto para fazer a leitura, mas, diante do laterouro panelista, eu já resolvi fazer uma exposição mais direta possível para que eu consiga conversar com vocês de uma forma bem mais direta. O tema que eu me propus a desenvolver é a Constituição, um espaço pós-nacional, Estado de Exceção e Democracia, Constitucionalismo Autoritário na Sociedade Contemporânea. Esse trabalho está ligado a uma proposta de uma investigação científica que nós estamos iniciando na Ferval, em um grupo de estudos, que trabalha, basicamente, a questão que envolve o Estado de Exceção e a teoria da democracia em Gadamer. Então, nós temos a Gamben como uma referência importante, o próprio Gadamer, e um autor chamado Darren Wolf, que trabalha a teoria da democracia em Gadamer. Mas, antes de iniciar mesmo o diálogo, eu queria fazer uma leitura de um poema do Borges. Não haverá nunca uma porta, estás dentro, e o alcácero embarca o universo, e não tem nem anverso, nem reverso, nem externo muro, nem secreto centro. Não esperes que o rigor de teu caminho, que teimosamente se bifurca em outro, que teimosamente se bifurca em outro. tenha fim. É de ferro o teu destino, como o teu juiz. Não aguardes a investida do touro, que é um homem e cuja entranha forma plural da horror amaranha. De interminável pedra entrecida, não existe, não esperes, nem sequer no negro crepúsculo da fera. Esse é um trecho do labirinto, do Borges, e eu queria destacar que teimosamente se bifurca em outro. Que teimosamente se bifurca em outro. Em vários momentos da nossa história recente, nós nos bifurcamos. 2010, 2016, 2016, 2018. Em 2010, no julgamento de uma ação importante, que é a DPF 153, que tratava da discussão ou da rediscussão sobre a lei de amnistia, e, com o voto surpreendente do Eros Roberto Grau, que tinha sido um perseguido político, se compreendeu que tudo deveria continuar como estava. Inclusive, no seu voto, trazendo, na sua fundamentação, um Gadamer que só ele viu, na questão que envolve os conceitos de tradição e de autoridade. Em 2016, é cada vez mais visível que o processo que envolveu o impeachment, ele foi um processo eminentemente político, que envolvia uma decisão que seria muito possível num sistema parlamentarista, mas não num sistema presidencialista, porque não havia crime de responsabilidade. Em 2018, bom, as escolhas foram feitas e nós vivemos, a partir de agora, com as consequências dessas escolhas. Então, que teimosamente se bifurca em outro, diz respeito às escolhas que nós fazemos, todos. E do touro, que é o homem cuja entranha, que é o minotauro, que está no labirinto, o minotauro também é homem, também somos nós todos nessa escolha, nesse processo. Então, as experiências que experimentamos cada vez mais intensamente, elas dizem a respeito da nossa própria trajetória, das nossas próprias escolhas. Eu começo assim, porque quando nós discutimos Constituição, Estado de Exceção e Democracia, fica fácil recordarmos de alguns autores clássicos, porque eles são clássicos e são fundamentais para nós compreendermos o dia de hoje. Então, tem aqui Kelsen, tem aqui Heller, que resistiu, tem Carl Schmitt, que é o grande autor do Estado de Exceção. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas questões que envolvem as nossas próprias escolhas, e que nós não fomos uma sociedade madura suficiente para compreender no tempo devido. O Brasil é república há cerca de 130 anos. E, diferente daquilo que nós pensávamos, os episódios autoritários, eles não são episódios autoritários. Nós temos episódios democráticos, porque, essencialmente, a nossa república é uma república autoritária. Ela nasce com um golpe de Estado, um golpe militar, ela se mantém diante de um processo político tutelado por elites econômicas, oligárquicas, a política do café com leite, ela arrebenta com a política do café com leite um outro golpe de Estado, que é a Revolução de 30. E começa a experimentar momentos de democracia a partir de 1944, 1945, praticamente, até 1963, 2004. E aí, emergimos num novo processo autoritário que vai até 1985, 1989, e aí, se almeja, se alcança a democracia. Até que data, é uma boa discussão para os historiadores, porque talvez tenha sido até 2016, talvez até 2018, ou talvez nós tenhamos que encarar um novo modelo de sociedade mais autoritária. Autores começaram a se debruçar sobre essa questão, e um conceito tem surgido de uma forma muito interessante, que é o conceito de constitucionalismo autoritário. então, de certa forma, nós começamos a assumir academicamente que o nosso modelo de direito constitucional é um modelo autoritário. Porque nos períodos anteriores que eu me referi, nós experienciamos intervenções federais durante quase todo o período da República Velha, estado de emergência durante o regime de Vargas, estado de sítio durante o regime militar, como se fossem conceitos naturais. A naturalização que o professor comentava antes. E, de certa forma, na produção de um texto democrático, que é a Constituição de 88, claro, necessária a compreensão sobre uma transição e a mediação possível, esses institutos, eles se mantiveram. E se mantiveram dentro de um ambiente democrático, de composição nacional, de um modo mais tênue, de fato, mas que representavam apenas uma imagem que mirava ao passado. Só que a realidade da nossa trajetória autoritária, ela demonstra que esses institutos, mesmo que pensados do ponto de vista formal, dentro de um ambiente democrático, eles não evoluíram o suficiente. Porque a nossa Constituição tem um sistema de crises. O sistema de crises, ele dá conta, fundamentalmente, de três institutos. Estado de defesa, Estado de sítio e intervenção federal. federal. A diferença entre esses institutos é de que, no caso da intervenção federal, são para questões mais pontuais, que não implicam num grande aporte de movimentação por parte da União. Se dão num ambiente mais restrito e, de forma alguma, representam, entre aspas, risco à manutenção dos direitos e garantias fundamentais. O Estado de defesa é um Estado intermediário, no qual o país mobiliza-se para enfrentar uma situação, em geral, de grave calamidade. E aí, determinados direitos e garantias fundamentais, um pequeno rol, é verdade, são suspensos. Já no Estado de sítio, diante da incapacidade da resolução dos problemas com o Estado de defesa ou na iminência de uma guerra, e a guerra é um capítulo à parte, aí, sim, nós temos um rol superior de direitos e garantias fundamentais não mais restritos, mas suspensos. Por que eu chamo a atenção sobre esses institutos de um sistema de crises? Porque nós já vimos no Brasil, em 88, depois de 88, no Estado do Rio de Janeiro, uma intervenção federal. Uma intervenção federal que, do ponto de vista jurídico, não tinha razão de ser. Porque uma intervenção federal, ela, tecnicamente, se daria, e aí o direito, ele cumpre um papel interessante, se daria, por um rol definido constitucionalmente, mas ele implica na ascensão ao governo do Estado, sob intervenção, de um interventor, nomeado pela presidência da República, aprovado pelo Congresso Nacional, para gerir o Estado enquanto durasse a intervenção federal. federal. O que acaba por acontecer no Rio de Janeiro? A intervenção federal se dá sobre um tema específico e a autoridade se mantém exercendo, entre aspas, poder sobre todas as demais áreas que não aquela. Então, nós inventamos uma intervenção federal à brasileira. Então, a qualquer momento, nós podemos ter uma intervenção federal sobre qualquer tema, em qualquer unidade da federação. Então, aqui, há uma clara violação ao texto constitucional. O problema é que a nossa tradição autoritária constitucional permite que o ministro do STF escreva um livro sobre intervenção federal e, de uma hora para outra, entenda possível que isso possa ser feito desta forma, sem violar o texto constitucional, e conduza a posição de todos os demais. resultado disso, a intervenção federal aconteceu, ela findou, e nós não discutimos sobre seus efeitos. Por que a discussão sobre os efeitos é importante? Porque alguém precisa ser responsabilizado por excessos praticados durante o período de exceção. o próprio texto constitucional em situações mais graves, como o estado de defesa e o estado de sítio, indica que a autoridade que exerce o poder, se exceder a este poder, deverá ser responsabilizada. Por que eu trouxe o sistema de crises para esse diálogo com vocês? Porque alguns autores, como o Valim, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele chamou atenção por um aspecto interessante. Ele diz, não, foi mais do que uma intervenção federal. Nós estamos experienciando o estado de exceção na prática. E o que seria o estado de exceção clássico, de Chimite e de outros tantos? É a suspensão do direito pelo direito. A própria ordem jurídica admite que, em determinadas circunstâncias, a ordem jurídica não seja aplicada. E Valim diz, olha, a intervenção federal, ela se prestou a esse papel. Ela constituiu um espaço de exceção à regra. E não foi só ele. Outros autores começaram a chamar atenção para uma, eu acho que um infeliz desejo, uma agenda obsessiva, fundamentalmente, acho que do governo Lula, que buscava assento na cadeira de segurança, no Conselho de Segurança da ONU. E uma das exigências para ter um assento era ser um país com determinados tipos de procedimento diante, primeiro, grandes eventos, e também uma organização que desse conta de enfrentar situações limite, típicas de um estado de exceção. Então, as Olimpíadas e a Copa do Mundo foram episódios que ocorreram no Brasil e que exigiram por parte do governo brasileiro a adequação à legislação por um tempo determinado. Ou seja, muitos de vocês que foram aos jogos na Copa puderam consumir cerveja no Beira Rio. Durante a Copa. Só durante a Copa. Por quê? Porque a ordem jurídica foi suspensa pela própria ordem jurídica. Então, nós tivemos também estado de exceção nessas festividades. junto disso, faz parte do pacote, as forças de segurança, que é uma boa ideia, é uma boa ideia, mas elas estão dentro desse contexto. Tropas preparadas em todo o território nacional, com servidores das mais variadas cidades, para agir com maior conhecimento sobre determinados territórios. territórios. Mas aí, já no governo Dilma, a GLO, Garantia de Lei e Ordem, um decreto que facilita a utilização de tropas quando determinadas pelo presidente da República. Então, não mais com solicitação de governadores, mas um ato da própria presidência da República. eu trouxe esses elementos porque é fundamental a gente começar a compreender de que, pelo menos, infelizmente, do ponto de vista do direito, da técnica do direito, da ciência do direito, nós vivemos um período bastante conturbado, onde os limites clássicos da noção de legalidade iluminista francesa, eles estão atravessando um período de crise profunda, onde estão sendo redimensionados e substituídos por outros modelos que não são tão claros assim. Então, a ordem jurídica, ela, hoje, ela está sendo submetida, digamos assim, à realidade política, de uma forma que não pareça que está sendo feita. Então, nós estamos observando um estado de exceção por meio da utilização de institutos que não parecem estar se apropriando desse conceito, mas eles estão sendo apropriados por parte do Estado e desejados por parte da população em muitas oportunidades. Então, aquele bifurcar que eu falava inicialmente, nos traz no campo de uma nova política extremamente conservadora, onde o desprezo à ordem jurídica, ela se torna uma realidade presente. Quando se discutia a questão do próprio estado de exceção, e o professor trouxe uma imagem do Führer, que elucida bem essa discussão que aconteceu na Alemanha, na Alemanha houve resistência, houve resistência também pelo direito, Hans Kelsen foi um que se opôs à figura de quem deveria controlar a legislação, quem deveria fazer com que a Constituição fosse garantida, Kelsen entendia que os tribunais deviam fazer isso corretamente. e Carl Schmitt disse não, tem um texto, tem um debate entre os dois maravilhoso, mas o texto de Carl Schmitt diz que o Führer protege o direito, ele representa o direito, ele é a autoridade. Nesse debate, Kelsen perdeu na Alemanha, então o Führer protegeu o direito e as consequências todos nós conhecemos. falar sobre Schmitt é mais do que uma arqueologia da ciência jurídica, é uma necessidade fundamental nos dias de hoje. E tratar da teoria da Constituição é ter a abertura suficiente para compreender que determinados institutos que no passado, não muito distante, eram perfeitamente compreendidos e aceitos pela maior parte da população, hoje não necessariamente respondem às reais necessidades que nós temos. Então é preciso que se reflita profundamente sobre o papel que se deve ter diante dessa sociedade em transformação. Canotilho, de certa forma, nos chamava a atenção sobre isso há bastante tempo, quando trazia lá os problemas das funções clássicas da Constituição, eles diziam, olha, as funções são essas, essa é a teoria, mas a vida, ela traz surpresas, e é necessário que nós tenhamos a capacidade de compreender essas mudanças e agir sobre elas, a fim de que se evite um processo como aquele que eu descrevi inicialmente, de durante todo um período republicano termos lapsos democráticos. uma questão fundamental para a gente discutir é exatamente o papel que o próprio direito constitucional tem que assumir nos dias de hoje. É fundamental uma reflexão profunda sobre as próprias origens do direito constitucional, que são origens liberais, trazidas a partir da leitura dos autores clássicos da ciência política, da filosofia, e que se tornaram em síntese formas de organizar o poder político, que é o grande problema que nós vamos enfrentar, ou estamos enfrentando, e também o espaço de garantias dos direitos fundamentais, que cada vez mais são colocados em risco diante de uma normatividade jurídica insuficiente ou instável. Há bem pouco tempo eu tive a oportunidade de participar de um debate aqui com a professora Dilson sobre Nietzsche, e lá a gente discutia sobre o ativismo judicial e essa moral ascética que os juízes hoje parecem ter. Os juízes são os juízes e a sua moral é tudo que eles desejam, que sejam. E na PUC há bem poucos dias também houve um debate bastante interessante sobre a desobediência civil em Turo, onde cada vez mais a gente observa que aqui é o lugar, na academia é o lugar, da gente começar a refletir sobre até que ponto esses conceitos são só conceitos ou fazem parte da nossa atividade necessária, republicana e democrática. A hora de aplicar os conceitos com os quais nós lidamos diuturnamente na literatura. Então, um pouco do que eu vim conversar com vocês era exatamente sobre isso. Era, claro, se eu fizesse a leitura eu ia estar citando um pouco mais os autores, dando as obras, mas eu optei por falar mais diretamente sobre esses espaços de construção democrática que são fundamentais e que a universidade tem um papel essencial. Nós não podemos permitir que sejamos capturados sem resistir do ponto de vista daquilo que nós mais nos dedicamos, que é a produção de conhecimento. Em Gadamer, a questão da autoridade se dá por quem sabe, por quem não tem conhecimento. Quem tem conhecimento tem autoridade. O problema é que, na nossa política atual, quem tem autoridade formal acho que despreza o conhecimento. é um momento de conflito e que, teimosamente, se bifurca em outro. Eu acho que o mais essencial que eu queria conversar e discutir com vocês, a gente podia botar isso dentro de um cenário que era a minha proposta pós-nacional, a gente poderia falar sobre o Trump, podia falar sobre essa troca de embaixadores, que vai ser algo incrível. Mas eu fico aberto a conversar com vocês mais sobre essas questões que envolvem o estado de exceção, os riscos que nós corremos. Nesse momento, a minha preocupação fundamental, e ela vai ser essa durante um ano ou mais, um ano e meio, é sobre essa construção do estado de exceção ainda dentro do poder executivo. Mas eu quero dizer que a grande frente que se apresenta é a discussão sobre o estado de exceção no poder judiciário, ou aquilo que alguns de nós já têm chamado de estado de exceção interpretativo. porque para um pode, para outro não pode, e alguns símbolos do direito como segurança jurídica se desfazem. Esse é um risco. O grande risco, voltando a canotilho, é quando o texto constitucional não diz respeito a mais nada, as pessoas perdem a compreensão e o texto perde a legitimidade. É o problema da tragédia, em que as pessoas veem um texto constitucional e dizem isso e nada é a mesma coisa. Não. Isso é muita coisa. E tem que ser muita coisa. Porque não há alternativa a isso. Muito obrigado. Agradecemos aos professores, panelistas, pelas suas brilhantes exposições. e nós temos aqui um tempo bastante longo para podermos fazer o nosso debate. Acho que está melhor esse. Enquanto vão pensando nas perguntas, eu tenho uma questão aqui a apresentar aos professores. uma questão aberta geral aos dois. Eu acho bastante interessante como nós repensamos a nossa instituição do ponto de vista social, como nós refletimos a questão da carga normativista dentro de uma determinada instituição, da carga naturalista dentro dela. e como nós pensamos isso, como o senhor mesmo fala, professor, num espaço de construção. Ou seja, é algo que está se construindo. E podemos pegar um exemplo muito corriqueiro. Eu vou fazer um pequeno exercício aqui. Digamos que eu quisesse colocar sobre um tema a discussão e chamassem vocês dois para discutirem comigo. Mas, vejam, eu já tenho de antemão já a resposta. Eu já tenho determinado isso. Mas eu submeto isso à discussão. Mas, no entanto, isso não vai adiantar de nada, porque já está pré-determinado. Eu já tenho toda a resposta. Então, é interessante como isso perpassa muitas nossas instituições. que se fazem tantos esforços, mesmo, debates, debates, mas não resulta em nada, porque já está pré-determinado. Tudo já está pré-determinado. Então, aí nós temos um, digamos, uma inflação de normatividade, digamos assim, até mais do que normatividade, mas mesmo de espaços, de fato, de poder constituídos. isso em todas as dimensões sociais. Podemos pensar, seja a sociedade, as outras instituições religiosas, a igreja, enfim, todos acabam caindo nesse problema. Uma coisa que seria muito interessante também pensar, o professor Itamar trouxe em sua apresentação, depois também, professora que Emerson também ressalvou, sobre a questão na Alemanha nazista de Hitler. E com isso também trago uma provocação aqui, o professor Itamar. Se nós formos pensar, como que começou todo o movimento nazista? O movimento nazista, ele começou a partir de um despertar de emoções, porque, essencialmente, foi um movimento estético. Ele começou com um movimento estético, despertando emoções nas pessoas. e como isso foi forte a ponto de chegar onde chegou. Então, a partir dali, eu diria assim, como nós pensamos o papel de coisas que são aparentemente simplórias, simples, e que vão tomando uma proporção que acaba se tornando irremediável, como foi o caso do fato do nazismo. E como nós pensamos hoje, como o professor traz a nossa atual política, como as decisões vão sendo tomadas, nepotismo, por exemplo, o caso que o senhor traz agora, o exemplo. Enfim, então, eu trago alguns elementos aí, gostaria de ouvir vocês aí dentro desses exemplos. muito obrigado, professor Adilson. Eu tenderia a responder no sentido da reflexividade, porque se pensarmos assim, alguma resposta mais elaborada ao que o professor Adilson está levantando, com relação à emergência do nacionalsocialismo na Alemanha, claro, é um fenômeno, todos esses fenômenos são bastante complexos, como o professor Emerson assinalou a respeito do debate entre Kelsen e a Schmidt, a discussão seria muito mais complexa, mas eu iria, a minha primeira reação seria ir na direção da Hannah Arendt, quando ela assinala que a banalização do mal, ou o mal que é banalizado, demonstra a falta de juízo reflexivo. Eu acho que o problema do nacionalsocialismo, como seria também para o totalitarismo de esquerda, se pensarmos na experiência soviética ou de outras experiências totalitárias, o grande problema é quando a grande parte da população acaba sendo somente conduzida pelas emoções, pelos sentimentos ou por uma dimensão estética, porque, nesse caso, o que se perde com relação à possibilidade do juízo político, na linguagem da Hannah Arendt, é essa capacidade de avaliar o que é moralmente certo, moralmente aceitável e o que não é aceitável, porque a naturalização do antissemitismo, por exemplo, na Alemanha, não aconteceu somente com a emergência do nacionalsocialismo. Isso aí já estava se fermentando na sociedade alemã como em outras sociedades europeias durante séculos. O antissemitismo foi uma coisa que se desenvolveu dentro do próprio cristianismo, através dos séculos. e, claro, no caso da Europa, se formos analisar o antissemitismo na França, a minha opinião até é que na França era muito pior ainda do que na Alemanha. Se a gente pega aqui no Brasil autores do início do século XX, vocês vão ver que tem influência de autores franceses que foram muito influentes também para a Alemanha nazista. O Gobineau é um exemplo deles, mas no Brasil a Nina Rodrigues, o Silvio Romero, a famosa escola de direito lá do Tobias Barreto no Recife. Vocês foram ver esses textos, são textos racistas. E a eugenia liberal que favoreceu a ideia de democracia racial no nosso país e que muita gente achou que o Gilberto Freire deixou passar isso como Casa Grande Senzala, exatamente foi fruto dessa leitura racista. Então, o racismo, assim como o antissemitismo, a misoginia, um tipo de sexismo sistemático, como foi defendido o machismo através de séculos, isso aí tem milênios. Toda mulher e toda leitura de textos feministas sabe que o problema das mulheres foi uma exclusão social que se deu através de séculos e milênios. Então, não começou assim em algum momento preciso. Então, o nacionalsocialismo já tinha todo um desenvolvimento de vários problemas, um deles seria justamente o antissemitismo, o racismo, esse tipo de leituras que favoreceriam um tipo de eugenia de racismo biológico e isso aí se juntou com outros procedimentos que levariam a leituras como a do Carl Schmitt. Algumas coisas que ele diz realmente são absurdas na leitura que ele faz, por exemplo, de Thomas Hobbes. Eu me interessei em ler esses textos ou revisitar esses autores porque eu creio que Carl Schmitt foi um grande pensador e foi um grande autor, mas, ao mesmo tempo, isso também permitiu uma leitura extremamente conservadora e equivocada, justamente, por exemplo, com relação à leitura do liberalismo dos séculos 17 e 18. Porque, se nós não entendermos que as ideias de esquerda também têm uma origem nesse pensamento liberal, aí tem alguma coisa faltando, aí tem que voltar a ler o velho Marx para entender por que Marx cita John Stuart Mill, vai citar os liberais, Adam Smith, David Ricardo, e é importante entender que o liberalismo poderia ser tomado tanto em uma versão mais à esquerda, como é a leitura do John Rawls, que nos Estados Unidos seria a leitura dos democratas, pensem no Barack Obama, ou o liberalismo pode ser tomado em uma leitura conservadora, que, infelizmente, é essa que está prevalecendo aqui no Brasil e com modelos neoliberais e do neoconservadorismo do que existe de pior na cultura política americana. Eu posso falar isso com conhecimento de causa, porque eu morei muito tempo nos Estados Unidos. O Brasil está copiando tudo o que existe de pior nos Estados Unidos da América. Não são as universidades, não são as coisas interessantes de um país onde o pragmatismo, por exemplo, que eu defendo aqui para a quarta geração da escola de Frankfurt, gerou o Emerson, a própria ideia de desobediência civil, que o John Rawls, ou o John Dewey, que foi a base da leitura de Rawls, Habermas e Honneth. Não, o Brasil quer copiar o que existe de pior nos Estados Unidos, que é a política armamentista, a xenofobia, o racismo, tudo o que existe de pior. O obscurantismo de fundamentalistas evangélicos, pessoas que se vangloriam em dizer que não gostam de ler e que não querem saber de ler, porque o que importa é ganhar dinheiro. Então, esse tipo de capitalismo consumista, pelo amor de Deus, isso aí é o pior que existe nos Estados Unidos. Isso é exatamente... Não foi o que construiu esse país para ser essa nação democrática, liberal, e que teria muitas coisas interessantes que poderiam inspirar outras pessoas. Então, a leitura da Hannah Arendt, quando ela fala exatamente da ideia de liberdade, compara a Revolução Americana com a Revolução Francesa, são ideias totalmente opostas a uma pessoa como Donald Trump e esses novos republicanos. Só para vocês entenderem isso. Nenhum founding father daqueles George Washington, Thomas Jefferson, Metz, nenhum deles se identificaria com o fundamentalismo evangélico que tomou conta dos Estados Unidos nas últimas décadas. Isso vai ficar bem claro. Então, esses processos sociais, históricos, são muito complexos. e eu veria por aí, na tua provocação, Adilson, eu veria nesse sentido de que falta a crítica, falta a capacidade reflexiva quando a jovem Hannah Arendt vai atuar como jornalista, para o caso de Eichmann, e ela não entende como é que pode um trabalhador dizer, eu só estava cumprindo ordens, eu só estava seguindo ordens e por isso não achei que fosse errado mandar centenas de pessoas para um campo de extermínio. Isso aí é a banalização do mal e que, infelizmente, eu vejo esse fenômeno se reproduzindo no nosso país hoje, nas redes sociais, quando vêem as pessoas seguindo as ideias mais idiotas do mundo. Isso realmente é assustador. Assim, eu acho que eu começo por Schmidt, eu acho que o Schmidt ele tem uma obra extremamente vasta e complexa, e uma das obras que eu acho que mais traz problemas para nós todos é a teologia política, porque nessa obra particular ele faz algo que, de certa forma, é meio impensável na tradição mais conservadora do direito, mais purista do direito. Ele traz o sistema de valores para dentro do direito, ele traz isso. Então, na teologia política, o direito ele se torna objeto da religião enquanto sistema de valores, e ele fundamenta isso. Tanto é que nessa obra ele, e aí falando sobre símbolos, que eu acho que essa é uma questão importante mesmo, ele usa a questão da trindade para justificar o poder do Führer, a questão da soberania do Estado por meio da Santíssima Trindade. Então, bom, quem é que vai discutir na Alemanha, no início do século XX, a religião cristã ou a Virgem Maria? E isso dá um impacto profundo que é completamente contraditório com o espírito antiliberal que ele tem visceralmente. E por isso ele tem espaço com Hitler, só quem não leu o Maicão para não entender o que aconteceria. E nesse sentido o nazismo ele se apropria, acho que é Lenin Rosenthal no Triunfo da Vitória, mostra bem isso, a simbologia toda que se vai buscar nas lendas nórdicas, tudo isso faz parte de um sistema de imagens que chegam mais próximas à população e causam essas sensações. A nova política de hoje é isso, isso é revelador, isso é um símbolo que dá conta de acessar várias imagens, não as melhores. Então, isso, esse tipo de forma de compreender o mundo entendeu muito bem. E, claro, dentro de uma sociedade que se esforça para incluir, a gente falando sobre a questão de multiculturalismo na Europa, sobre o recepcionar de refugiados ou de imigrantes, tudo isso constitui um tecido que unifica um discurso conservador de ódio. O Brexit é um sinal claro disso, dentro de uma sociedade entre aspas informada e civilizada. Então, não é apenas um processo que diz respeito ao grau de educação da sociedade. Claro que isso conta bastante. No nosso caso, conta mais porque a gente tem um déficit educacional significativo diante dessas sociedades. Mas, mesmo nisso, eu acho que, e aí eu fiz a referência a 2010 e essa DPF, porque ela é muito mais do que uma questão jurídica, ela é uma questão que dá conta da gente lembrar de Walter Benjamin, o resto da história, e assim, homenageio o professor Castor, que não está por aqui, mas, fundamentalmente, é pensar em como os argentinos, os uruguaios, os chilenos têm clara a sua história e a sua memória. então, eles fazem questão de estudar aquilo que aconteceu e, eventualmente, responsabilizar ou não aqueles que praticaram atos. Nós fazemos questão de esquecer. E boa parte dos problemas que nós estamos experienciando é exatamente por isso, porque nós fizemos um esforço para esquecer tão grande que aqueles que lembram conseguiram esquecer e outros tanto jamais vão saber o que aconteceu. E agora até a história vai ser reinventada. Eu temo pelos livros didáticos que devem sair no próximo período do Ministério da Educação. Então, esse processo em curso, ele tem também um objetivo que na nossa sociedade ele ainda é pior, porque nós não constituímos, por sermos uma sociedade recente, é verdade, uma sociedade civil, de fato, organizada. Então, nós não temos espaços de mediação, então, não tem espaço de contestação. Então, o discurso se dá diretamente junto à população, sem necessariamente um tecido crítico anterior. nós não temos um sindicalismo, nós não temos um setor empresarial organizado, nós não temos entidades de classe, espaços de representação de minorias, maiorias, suficiente, ou suficientemente maduro para levar discussões de uma forma mais objetiva. Inclusive, às vezes, nós temos esses espaços que realizam uma função deseducadora dos próprios setores, aos quais deveriam atender. Então, eu acho que esse é um pouco do nosso problema nesse processo. Assim quanto símbolo, não é à toa que em Curitiba tinha um dos maiores núcleos da ação integralista. Então, tudo tem uma explicação. O integralismo no Paraná sempre teve muita força. Muito obrigado pelas duas excelentes falas. Eu queria começar com duas questões para o Nittamar. Tenho me interessado bastante pelas teorias das emoções morais, dos sentimentos morais, porque, evidentemente, quando nós pensamos nas emoções morais, a indignação, ressentimento, mesmo culpa, nós podemos entender a moralidade de uma forma mais natural, de maneira naturalística, o que realmente nos favorece para compreender os nossos juízos de censura ou mesmo os nossos juízos de elogio. Mas, digamos assim, nós podemos reconhecer certos limites nessa compreensão da moralidade vista pelo ponto de vista emocional. Uma delas, por exemplo, seria o gap empático, não sei se você concordaria, é dizer, nós sentimos empatia, temos a capacidade de empatia, que é a capacidade ou de se imaginar no lugar do outro, sentir a dor do outro, a tristeza do outro, ou até uma capacidade de sentir. Hume dizia que seria uma capacidade de sentir, a Dan Smith, uma capacidade de imaginar. Mas, veja, parece que essa capacidade de empatia é muito limitada, nós sentimos mais aqueles que estão mais próximos, nossos amigos, familiares, pessoas que nós gostamos, do que inimigos, ou de pessoas que estariam muito longe. É normal, pessoas que, enfim, teóricos trabalham com a teoria das emoções, dizendo, bom, o sofrimento de alguém que está muito próximo é mais importante para mim do que o sofrimento de alguém que eu não vejo, do sofrimento de alguém que está do outro lado do planeta. Não é à toa que, por exemplo, o Adam Smith, na teoria dos sentimentos morais, que você fez menção, ele, evidentemente, defende uma teoria sentimentalista, mas ele reconhece essas limitações e diz que essas limitações deveriam ser temperadas, por exemplo, com regras, universais regras de justiça, dizendo como devem ser as nossas obrigações, que iriam além, então, das emoções básicas que ele fala, que são as emoções de ressentimento e gratidão, que seria a base do elogio e a base da censura, seria a base do prêmio e da punição. Não sei o que você pensa dessa perspectiva mista entre emoções de um lado e regras universais de outros, mas vejam, ainda falando em limites de teorias emocionais, uma teoria como o do Adam Smith ou David Hume, eu acho que a grande parte das teorias emotivistas ou sentimentalistas, não dariam conta, por exemplo, do preconceito cognitivo. Porque, vejam, se você está imaginando que a base da censura é, por exemplo, a emoção da indignação, certo? Ou do ressentimento. Então, hoje, nós claramente diríamos, ficaríamos indignados quando nós vamos ver uma situação de tortura ou uma situação de sexismo ou uma situação de escravidão. Mas não é a mesma coisa se nós retrocedermos ao século XVII ou ao século XVIII parece que lá, do ponto de vista majoritário, as pessoas não sentiam indignação com o sexismo, como não sentiam forte indignação com a escravidão, sobretudo se nós formos imaginar o século XVII ou XVIII. Então, bom, de repente, nós poderíamos imaginar aqui se nós teremos alguns gatilhos ou alguns mecanismos para não absolutizar as emoções. podemos duvidar delas, porque, de repente, elas não são suficientes para a base do nosso juízo moral. E uma outra questão, que exatamente, acho que ele está conectado a ela, que é sobre o conhecimento moral. Você estava exatamente aqui falando do método do equilíbrio reflexivo, dessa perspectiva coerentista de conhecimento, essa perspectiva coerentista de verdade e não correspondentista. E eu acho que essa é uma forma interessante, uma alternativa interessante ao problema. Vamos imaginar, por exemplo, partindo de um fenômeno como o do desacordo moral, da relatividade moral. Um fenômeno como esse pode servir de base para se dizer que não existem verdades morais objetivas. John Mack, por exemplo, no Ethics, Invented, Bright and Wrong, usa exatamente um argumento como esse. Tem o argumento da estranheza, o Kiernan's argumento, mas tem o argumento da relatividade, dizendo, olha, para existirem verdades morais objetivas, deveria ter unidade moral, as pessoas deveriam concordar sobre certo ou errado, justo ou injusto, mas as pessoas discordam. Por exemplo, em sociedades diferentes, um acha que a monogamia é correta, o outro acha que a poligamia é correta. entre tempos históricos diferentes, por exemplo, hoje, então achamos que a escravidão é errada, mas no século XVII que ela era certa. E também, em sociedades complexas, como a nossa, ou sei lá, sociedades europeias, onde você vai encontrar um grupo que vai dizer que o aborto é moral ou o aborto é imoral. Isso seria uma base para o MEC dizer que juízos morais não aprenderiam verdades objetivas. Eu acho que esse método, essa estratégia que você vem apresentando é uma forma de responder a isso, dizer que nós não precisaríamos pensar o conhecimento moral como de tudo ou nada, como no conhecimento infalível, absoluto, do justo, do bom, certo ou errado, mas podemos pensar em termos de graus ou em termos de aproximação a respeito do que seria, então, bom, correto, justo ou injusto. Concordo, acho que se a gente pensa o conhecimento em termos de um equilíbrio reflexivo, acho que a gente consegue ter, digamos assim, uma certa rota. Seria pensar a coerência de uma crença moral como, por exemplo, a escravidão é errada, um princípio moral que devemos respeitar a dignidade de todos, com crenças não morais, como, sei lá, a escravidão é ineficiente economicamente ou crenças psicológicas, que a escravidão geraria instabilidade social, etc. Mas aí deixou provocar, eu sou um defensor do método da equilíbrio reflexivo, mas, evidentemente, ele é muito criticado. Ou nós poderíamos pensar também em certos limites dessa forma coerentista de pensar a verdade. Por exemplo, uma delas é qual a credibilidade inicial dessas crenças ou dessas intuições iniciais que nós teríamos. Nós intuitivamente poderíamos dizer que a escravidão é errada, é injusta, que o sexismo é errado, que deveria ser combatido. Mas, veja, até pensando pelo ponto de vista do preconceito cognitivo, parece que essas nossas intuições podem estar muito ligadas ao nosso próprio tempo histórico. Em que medida nós poderíamos atribuir credibilidade às nossas crenças? Só porque são nossas? Ou, então, eu teria que dar credibilidade também a todas as outras crenças do século XII, XIII, XV, XIV, e assim por diante. Mas aí parece que elas são contraditórias com essas nossas crenças. Uma outra crítica seria às vezes eu posso encontrar sistemas coerentes de crença, mas eu posso encontrar vários sistemas coerentes de crença. Sei lá, o cantismo pode ser um sistema coerente de crenças, o marxismo pode ser, mas, de repente, sei lá, o utilitarismo pode ser sistemas de crença. Todos são coerentes. E como é que eu escolho entre eles? É arbitrária essa escolha? Uma última, que eu acredito que ela é realmente um problema para quem defende isso, de novo, é um problema para mim, pensar, que é o problema da circularidade, que medida, mesmo quando ampliamos o equilíbrio reflexivo para o equilíbrio reflexivo amplo, ficando além de crenças e princípios morais, você vai ter crenças não morais, mas, no final das contas, você vai sempre recair em determinadas crenças e vai procurar essa coerência com princípios e crenças não morais e volta a uma crença moral ou volta a uma crença não moral. Mas se eu não tenho um determinado ponto inicial, como eu posso pensar em justificação com a circularidade? Acho que essas duas questões acabam conectadas. Para o Emerson, eu gostei muito do diagnóstico Emerson. Acho que está muito adequado pensarmos no estado de exceção. Mas eu não compreendi, de repente, pela questão do tempo, então, podemos aproveitar aqui o tempo, qual seria o remédio para, digamos assim, limitar ou remediar o problema do estado de exceção. Você, no final, começou a falar de Gardner, a ideia da autoridade, porque tem conhecimento, mas não disse o que seria conhecimento aqui, o que seria conhecimento em Gardner, por exemplo. Eu lhe pergunto isso porque eu fiquei pensando, quando você estava expondo, eu, por exemplo, gosto muito da teoria do Duorkin, eu particularmente. Aí eu fico pensando, claro, uma teoria como a do Duorkin poderia ser um certo limitador de um estado de exceção, porque você diria o direito se dá em uma perspectiva interpretativa, por exemplo. Então, na hora que eu decido, quer dizer, no final das contas, é qual é o raciocínio jurídico adequado. O juiz deve, os juristas devem decidir, isso sendo correto, aceitável, e assim por diante. Eu poderia dizer que a minha decisão está correta porque ela é coerente e harmônica com princípios constitucionais, mas também com princípios morais e políticos não escritos, mas também com precedentes. Mas, por exemplo, na perspectiva do Duorkin, claramente, sobretudo, se a gente olha o penúltimo livro dele, Just for Helio, ali a ideia é conectar direito com a moral, fazer uma forte conexão com direito com a moral. Como você fez uma crítica, do juiz julgando a partir da sua moral? Eu queria saber, se não fosse esse o caminho, conectar direito moral, é conectar o direito com o quê? Como se daria esse conhecimento fora do próprio campo da moralidade? Porque, quando você falou do estado de exceção interpretativo, daí eu fiquei, pô, mas então, será que nessa perspectiva duorquiana seria isso que você queria evitar, algum estado de exceção interpretativo ou não? Eu fiquei um pouco com dúvida, mas, sobretudo, a respeito do remédio, como você pensaria o remédio? muito obrigado, Denis. Eu creio que eu concordo totalmente com as tuas duas colocações, inclusive, o terceiro item que você levantou no final da circularidade, e eu também acho até que o Jesse Prince, mais ou menos, ele concordaria também. E porque o sentimentalismo, no caso aqui, o sentimentalismo construtivo, que ele usa esse termo, não é uma teoria ou um modelo teórico fechado. A ideia dele é exatamente defender um modelo híbrido e, na medida em que é um modelo híbrido, ele estaria, então, jogando exatamente como você colocou muito corretamente, com essa contraposição entre o nível que seria propriamente das emoções, daquilo que é uma constatação empírica, de emoções e sentimentos morais, sociais, coletivos, individuais, etc., comportamentais, e o nível de regras, procedimentos, propriamente normativo. Porque até ele mantém, eu acho que foi um dos slides aqui, que ele diz que a ética tem essa proposta normativa e ele vai respeitar, então, porque aquilo só está com a ética. Ou seja, o Prince não está indo na direção de alguns autores, um exemplo seria a Ruth Millikan, que vão tentar dizer que normatividade já está no nível da natureza, da biologia, por exemplo. O Prince não vai, não chega a esse ponto. Então, isso significa que o modelo que ele está defendendo, como é um modelo híbrido, acomodaria-se em dificuldade essa ideia de que há limites para o seu sentimentalismo. inclusive, como você deu o exemplo do Adam Smith, o próprio Prince, no livro, mesmo nesse terceiro volume da trilogia, ele chega a dizer que o utilitarismo, a ética das virtudes e o modelo kantiano podem ser tomados, e aí seria o exemplo do coerentismo, mas não é que nenhum deles, sozinho, tenha a pretensão normativa de responder a todas as expectativas normativas. Então, até eu pensei outros dois autores que eu mencionei aqui que concordariam com a sua crítica à capacidade de imaginar e de sentir para dar conta da empatia, além do próprio Prince, porque ele mesmo diz isso, que a empatia não seria capaz de resolver o problema da normatividade, mas a própria Patricia Churchland e o Hartmut Rosa, então, uma naturalista da filosofia analítica e um sociólogo alemão. A Patricia, no livro Brain Trust, ela vai dizer exatamente isso, que na constatação da história evolucionária, da biologia evolucionária dos mamíferos e, particularmente, dos primatas superiores e do homo sapiens, fica claro que essa ideia de empatia se aplica primeiramente nos níveis familiares, família, clã, tribo, depois que vai espalhando. Isso aí é interessante até para a ideia coletiva de identidade. Na Bíblia hebraica, é muito claro, Abraão, Isaac e Jacó são aqueles clãs e depois, para você chegar lá nas 12 tribos de Jael e desenvolver isso aí, até se formar um povo com uma identidade nacional e um decálogo, uma Torá, uma lei que é tanto no sentido jurídico como no sentido religioso, seria uma concepção pré-moderna em termos weberianos, não tem essa diferenciação sistêmica entre política, religião, direito, filosofia, não, está tudo junto. fica muito claro essa diferenciação entre o que é distante e o que é próximo. E o Rosa, na ideia dele de ressonância, é exatamente isso que ele está querendo evitar, que fique somente em termos daquilo que você vai puxar para o lado subjetivo, vamos dizer assim, para a identidade de uma coletividade onde a intersubjetividade é mais coesa, porque seria mais familiar, em contraposição a algo que é mais estranho. A ideia de ressonância, ela permite trazer o nível mais objetivo, mais externo, ao nível mais próximo, não é? Porque a ideia é uma ideia fenomenológica que aparece em Merleau-Ponty, até a origem desse termo, mas antes dele, no Husserl, da fenomenologia. A ideia aqui é exatamente aquilo que entra em sintonia fina com aquilo que vai ecoar numa mente individual, subjetiva, mas que está ecoando porque é algo que tem uma ressonância externa também. Então, eu creio que a sua colocação foi muito feliz, porque realmente tem esse jogo do familiar e do estranho, mas é justamente isso que está em jogo na tentativa de que, pela empatia, nós sejamos capazes de desenvolver a ideia de um altruísmo universalizável. O John Rawls mesmo, ele joga com isso também, porque quando ele recusa, rejeita o egoísmo psicológico ou o egoísmo ético, tanto em Hobbes como Nietzsche, mas ele cita outros autores, na leitura que ele faz do leque de possibilidades de modelos ético-morais, seguindo o Sidgwick, o Henry Sidgwick, o Sistema de Métodos da Ética, ele está se dando conta de que você tem que ter um equilíbrio entre esses dois. É um pouco assim, digamos, na máxima da regra de ouro, amar o próximo como a si mesmo. E é bem exatamente isso. A ideia do próximo é o mais distante possível. a parábola do bom samaritano é exatamente isso. Exatamente aquele que você acha que nunca vai ajudar o cara lá que está derrubado no chão é justamente aquele que mostra. Então, é você ser surpreendido por uma queda do que seria a ideia mais comum de opor o familiar ao estranho. Então, isso também para a ideia de ressonância e para a ideia de modelos híbridos. E aí eu concordo com você que o John Mackey, com essa ideia da teoria do erro, do queer ethics, ele acerta bem com relação a esse problema, mesmo que a gente não esteja dizendo que estamos seguindo o Mackey, mas o Prince, quando ele menciona essa invenção do certo e do errado no Mackey, e de modelos que estão criticando os modelos cognitivistas, é justamente porque o que nós vamos observar no século XX é que os modelos cognitivistas, os modelos não cognitivistas, começam a fazer concessões. E aí a gente começa a fazer concessões de um lado mais realistas e de um lado mais, digamos assim, não cognitivistas, antirrealistas. E aí vão chegar ao Simon Blackburn, todos esses modelos que ficam mais ou menos no meio são híbridos, tanto do ponto de vista metaético, quanto do ponto de vista da proposta da ética normativa. E eu acho que isso aí que o Prince pensou em termos de um modelo híbrido. E aí, obviamente, a ideia de circularidade não é resolvida, porque a coerência, ele vai até dizer isso, a própria ideia de coerência se torna como se fosse um princípio ou como se fosse um desiderato, que diria é desejável que haja coerência. Então, isso já é um pressuposto metafísico. Ele vai dizer que isso tem que vir sob suspeição também. Então, ele vai ter que usar a suspeição para todas as diferentes tentativas e, a meu ver, o que o mantém como uma crítica interessante é que o lado emotivo, o lado dos sentimentos morais ou da empatia, etc., que é usada também no nível das emoções políticas, não tem a última palavra. Isso aí é apenas para a gente ver como é que pode acontecer no comportamento humano, como é que se dá na história de sociedades, como a gente deu aqui como exemplo, nacionalsocialismo na Alemanha, o Brasil de 2018, mas o nível teórico-conceitual não é resolvido. Eu creio que... Volta-se um pouco foi o trabalho do... O teu orientando, o Tiara Ju, quando fez uma tese brilhante sobre esse problema e, em um autor como o Bonjur, isso não é resolvido. O problema da coerência, do sistema de coerência, porque sempre vai haver questionamentos como esses mesmo, que você levantou de maneira muito clara, porque vai privilegiar um deles ou alguma dessas ideias como tendo a primazia. Eu creio que não podemos fazer isso. Se queremos ser coerentes, não podemos fazer isso. Mas eu acho que é justamente um pouco a ideia dessa apropriação que vem a partir do equilíbrio reflexivo e o Habermas, Forst, Rosa, a Yeager, todos esses autores agora da quarta geração da teoria crítica seguem nessa linha, é que nós não iniciamos de um ponto de partida abstrato. Nós partimos da realidade, como ela está aí, e com todos os conflitos, contradições e dificuldades dessa complexidade. Então, a coerência é somente de se satisfazer ou se contentar que não haja um princípio último ou uma fundamentação última capaz de resolver o problema. É um pouco isso. É como se fosse, no caso do Habermas, dizer, olha, eu não posso concordar com o professor Appel nesse sentido de que essa seja a fundamentação última ou isso aqui resolveu... Não, porque não é satisfatório. Então, é simplesmente uma recusa da fundamentação, mas, ao mesmo tempo, entendendo que esse sistema de coerências não está resolvendo. Aquele esquema ali que eu coloquei do N0, N1, N2, é dizer, nós estamos no mato sem cachorro e não tem nenhuma solução que tenha resolvido o problema da normatividade. Pelo menos, para mim, isso não me incomoda. Em outras palavras, eu não estou procurando encontrar uma solução que vai... Eu, por enquanto, de tudo o que eu tenho visto em autores analíticos, autores continentais, são propostas muito interessantes, mas não me parece que nenhuma delas possa ousar dizer que encontrou ali uma solução definitiva e a última palavra. Então, eu creio que esse é o problema que vai permanecer com esses modelos híbridos. E o sentimentalismo construtivo não é uma exceção a esse problema. Obrigado pelas perguntas, professor, são difíceis. Aquele momento em que se busca desvelar a minha pré-compreensão, o meu pré-conceito sobre o working, se eu tenho ou não. E, assim, antes de responder, tentar responder a pergunta, essa pergunta, eu consegui escapar de responder durante um ano no pós-doc com o Lênin. Eu consegui passar ileso nesse debate com ele. E hoje, o senhor propõe. Dworkin é um autor extremamente interessante e ele é tão complexo que, por exemplo, na Argentina ele é considerado o justnaturalista. No Brasil, ele é considerado um pós-positivista. E, dependendo da escola, se é no Pará, ele não deve ser lido. Se é na Federal do Pará, ele não deve ser lido. Se é em São Paulo, ele deve ser muito lido. Então, ele é um autor extremamente complexo e que move muitas paixões, muitos sentimentos. Eu também poderia dizer que, como eu havia dito antes, no meu próximo ano e meio eu vou me preocupar mais com a questão que envolve o executivo e depois eu vou me debruçar mais sobre essas questões que envolvem o próprio poder judiciário. Mas eu já vou revelar alguns indícios daquilo que eu penso sobre. o que nós precisamos construir são constrangimentos epistêmicos. Então, são algumas referências no ato de decidir. E, nesse sentido, o Orkin tem uma contribuição extremamente importante. Por quê? Porque ele nos auxilia a entender melhor quando ele trabalha a questão dos easy case e hard case que existem determinadas questões em que o direito por si só não é suficiente para responder. O direito compreendido quanto dogmática, quanto norma estrita. E outras, o direito é suficiente para responder, nós temos que nos esforçar mais. também não dá para esquecer que, para o Dworkin, o direito ele integra a moral. Então, o direito é como se fosse um departamento da moral. E aí, nesse sentido, eu me afasto um pouco do Dworkin, porque eu acho que o direito ele tem que ser compreendido enquanto uma ciência autônoma e não como um departamento da moral. Mas isso não faz com que eu não compreenda a importância dessa distinção sobre os easy cases e hard cases. Por quê? Porque ali ele traz a discussão que, para nós, se torna fundamental e, infelizmente, no Brasil ela foi muito distorcida, que é a discussão sobre princípios. Então, a discussão sobre princípios do Dworkin é relevantíssima exatamente para construir esses constrangimentos epistêmicos na hora de interpretar. Na hora de ter uma interpretação que consiga limitar estes avanços, estes excessos de um estado de exceção presente ou por vir. Então, é uma forma de você criar obstáculos, de limitar esta ação desenfreada que tende a acontecer. Mas, mesmo quando a gente trata das questões que envolvem os princípios em Dworkin, tem uma questão que, para mim, não está resolvida. E aí, há uma diferença fundamental, para mim, entre o Dworkin e o Gadamer. Que também é uma divergência, nesse caso, em particular, com o Lenio. Em Dworkin, você tem a resposta correta. Em Gadamer, ninguém tem a última palavra. Então, é difícil não ter a última palavra e ter uma resposta correta. Então, nesse sentido, eu procuro trabalhar com uma noção de resposta adequada, porque ela me permite uma maior transitoriedade nesse processo. Porque a forma como eu compreendo é a forma a partir de um modelo estruturante de pensamento, que é o diálogo hermenêutico. Então, por meio do diálogo hermenêutico, que eu posso trabalhar com esses autores buscando aquilo que, de fato, mais me convence do ponto de vista objetivo para determinada solução de um determinado problema. Então, nesse sentido, o Dworkin volta a ser importante para mim, porque ele faz análise do caso concreto, ou do Gadamer, com a noção do saber prático, que é fundamental. fundamental. Então, qual é esse constrangimento epistêmico? Só o problema vai me dizer. No caso da DPF 153, não seria o conceito de tradição, da forma como foi utilizado pelo Eros Roberto Grau, porque ali ele separa tempo e espaço nesse voto. Ele diz que é necessário que se respeite o tempo e o espaço, porque 79 era uma coisa, 2010 era outra. Não. Tempo e espaço, dentro de uma forma gadameriana de compreender, fazem parte do mesmo evento. Então, o que eu tenho que entender é, neste tempo e nesse espaço, o que pode ter mudado nesse sistema de valores. 79 era um processo de redemocratização, uma tensão entre a retomada de um processo de liberdades. 2010, em tese, esse processo de valoração democrática já estava consolidado. Então, talvez fosse necessário para, de fato, dar o próximo passo em direção a uma sociedade efetivamente democrática. Talvez por não ter dado esse passo e por ter feito essa confusão entre tempo e espaço, nós estejamos imersos num... num pântano, para não usar nenhuma imagem de cor, para não ser mal compreendido. Então, a forma de resistir ou de enfrentar ou de compreender esse estado de exceção é por meio de processos de interpretação. E, nesse sentido, me reaproximo da ideia de Gadamer, de Dworkin, que trabalha muito com essa noção interpretativa, desse direito interpretativo, com o qual eu concordo. Então, eu acho que existem muito mais pontos de convergência entre Gadamer e Dworkin do que muitos pensam. E, certamente, tanto para aqueles que compreendem melhor tanto o Gadamer quanto o Dworkin, essa caminhada é mais fácil. Talvez fosse mais difícil para outros autores, para quem trabalha com outros autores, mas, para quem trabalha com esses, esse caminho é mais fácil porque há abertura para o diálogo dentro desses dois, digamos assim, autores. Eu não sei se respondi todo, tem outras questões, mas eu acho que essa é a questão mais central. Boa noite. Primeiramente, obrigada aos palestrantes pelas falas, foram excelentes. E a minha pergunta é para o professor Emerson. Eu achei muito interessante, professor, quando o senhor falou, eu também sou da área do direito, aqui na filosofia, e eu achei interessante quando o senhor falou da suspensão do direito pelo direito, nesse processo do estado de exceção, como sendo uma das características do estado de exceção, o próprio direito suspendendo o direito. E aí, quando o senhor começou a dar exemplos, eu também comecei a pensar aqui alguns exemplos de algumas categorias que a gente tem. O senhor mencionou a Copa do Mundo, algumas situações que nós vivenciamos. E eu me lembrei de um instituto no direito que é bem polêmico, que é a suspensão de segurança. A suspensão de segurança, basicamente, é um procedimento que o presidente do Tribunal de Justiça pode atender a esse pedido, suspender uma decisão liminar, ou até mesmo uma sentença de um juiz de primeiro grau, quando aquilo ferir a ordem pública, a saúde, a segurança. Então, é basicamente como se ele pegasse a decisão do juiz de primeira instância, que teve ali mais contato com as partes, com as provas, e simplesmente suspendesse essa decisão. Isso tem acontecido muito no Brasil, talvez seja um exemplo dessa suspensão do direito pelo direito, ou seja, o presidente do tribunal vai lá e suspende a decisão. Um exemplo que aconteceu isso no Brasil foi, por exemplo, no caso de Belo Monte, na usina de Belo Monte. Então, o Ministério Público conseguiu uma liminar para suspender a operação, porque estava sem licenciamento ambiental, e imediatamente o tribunal suspendeu a liminar e disse, não, pode continuar a obra. O meio ambiente não é tão importante assim. Então, esse foi um exemplo que eu lembrei, dentre outros professores, eu entendi que a pesquisa do senhor é mais voltada para o executivo. A minha é mais voltada para o judiciário. Então, por isso que eu estou provocando nesse sentido. Porque a minha pesquisa é voltada para a análise das decisões do judiciário. Então, assim, eu queria, só assim, eu sei que a do senhor é do executivo, já entendi, mas eu queria provocar o senhor no sentido de que se o judiciário está colaborando para esse processo de exceção, se ele está, em vez de estancar esse processo de estado de exceção do executivo, na verdade, ele está colaborando para isso. E como que se dá esse estado de exceção no âmbito do poder judiciário? Se o senhor puder falar um pouco disso. Obrigada. Posso, posso, sim. Até porque tinha esquecido de comentar essa questão que era importante. A minha tese de doutorado, que foi orientada ali pelo professor Roden, trabalhava a questão do Gadamer que era a Constituição. E, principalmente, essa questão da discussão que envolve o objetivismo e o subjetivismo na decisão. Então, por isso que Carl Schmitt é importante, porque eu trabalhei a questão do decisionismo do próprio Carl Schmitt. E, assim, não é que eu não queira, eu já estou comprando um monte de obra para isso, e isso é uma coisa que eu pretendo fazer fora do Brasil, para ser colonizado, para escrever fora, a questão sobre o poder judiciário. Por quê? Porque, de fato, nós vivemos, e aí é, no sentido negativo, um estado de exceção interpretativo. Porque o que tu trazes é um conjunto de decisões que são autorizadas pelo direito, mas que fogem da realidade com a qual o direito deveria funcionar. eu poderia dizer que estado de exceção também, do ponto de vista interpretativo, seria o desaforamento de um tribunal do júri. Bem poucos dias, aqui no município de Três Passos, foi feito o julgamento de... Foram ali três pessoas que foram denunciadas pelo homicídio, quatro pessoas foram denunciadas pelo homicídio, no município de Três Passos. Não vou entrar no mérito do julgamento, o que eu quero dizer é o seguinte, em qualquer país minimamente civilizado, não poderia acontecer nessa cidade. Por quê? Porque toda a comunidade estava envolvida emocionalmente com o caso. Então, se eu sou garantista, e eu sou, dentre muitas coisas, sou garantista, Ferragioli, é inadmissível, porque o réu tem direitos, que isso acontecesse. E nós começamos a ver, por exemplo, no próprio julgamento do STF sobre o trânsito e julgado de sentença condenatória, em que se rompe uma tradição de que o réu só pode ser preso em caráter definitivo depois do trânsito e julgado da sentença condenatória, porque havia um interesse político evidente na prisão de um ex-presidente. E ela desafia a tradição da corte e, numa decisão casuística, acaba autorizando a prisão de mais de 250 mil pessoas. Do ex-presidente e mais de 250 mil pessoas. Assim. E aí cria um problema. Porque agora, por que não se julga a DPF que trata dessa questão? Porque até as pedras sabem que qualquer julgamento minimamente razoável teria que reverter aquela decisão. Só que não podem fazer porque o processo teve nome e sobrenome. Então, esse é um exercício do espaço de exceção. Então, lá no direito penal com que eu não tenho trabalhado há muitos anos, se trata o conceito do direito penal do inimigo, que no Brasil ele foi utilizado muito desde o mensalão até agora. Então, tanto é que o código de processo penal brasileiro é um dos mais atrasados do mundo, não teve reforma ao longo de mais de 40, a 50 anos. Então, assim, esse estado de exceção interpretativa, ele está presente no nosso cotidiano, só que ele está presente há muito mais tempo. Agora é que nós estamos começando a ver a potencialidade dele. Porque a vantagem ou a desvantagem dos processos terem nome e sobrenome é que eles acabam evidenciando isto que acontecia com o João, com a Maria, com o Paulo, todos os dias. E nós estamos podendo ter esse espaço de discussão exatamente sobre isso. Tem obras muito interessantes que tratam, eu estou fazendo a leitura delas, sobre a postura do Supremo Tribunal Federal durante o regime militar. Por quê? Porque é importante a gente ter essa noção de como é que os juízes julgavam naquele período. e agora nós não estamos no regime civil-militar, nós estamos num regime midiático. Porque quando o Supremo resolveu transmitir os seus julgamentos, o que tem de mais sensível das personalidades se manifestam no julgamento. Então, agora eles são prisioneiros da sua imagem, o que talvez seja pior. Então, esse estado de exceção interpretativa ele se dá não apenas nessas questões e aí que eu chamei a atenção do executivo, porque a Olimpíada move, Copa do Mundo move, mas ela se dá no desaforamento de um juízo. Num juiz que entra em contato com o presidente do tribunal para suspender a decisão de um juiz que estava no plantão. favorito, me desculpa, também foi uma decisãozinha bem de plantão. Então, assim, tem vários exemplos que só evidenciam cada vez mais. Nós vamos ver, infelizmente, a gente vai ver muito isso no não trato das questões que envolvem trabalho escravo no próximo período, com as questões que envolvem licenciamento ambiental no próximo período. Então, esse é o tempo e, por isso, dá a importância de a gente não só refletir, mas atuar, denunciar, agir, adicionar, insistir, se organizar para debater essas questões. Senão, como eu disse, o processo que era para atingir um atingiu mais de 250 mil pessoas. A pergunta é se criou vaga para todos esses no sistema prisional, se foi fazer a captura. Não, não é? Então, é um estado de exceção. Alguém mais? Professor Nittamar. Esse tema da parte analítica é bem complicado ainda para mim, porque você vai trabalhar muito essa ideia dos jogos de linguagem como uma possível solução ética para sair do problema do que não pode ser dito e deve ficar lá. Então, aí vem o problema do N0. A questão que eu queria saber é uma filosofia muito nova, mas tem proposta para uma ética que capta. O Apel vai tentar dizer do intranscendental, a necessidade de buscar a coerência no linguagem. O Habermann vai por essa linha da ação comunicativa, mas eu entendi a ideia da empatia, voltamos novamente para a emoção, para o sentimento, tentar fundamentar uma coerência, por uma via. Então, a gente não quer a metafísica, vamos tentar uma outra inversão. Mas essa analítica aí, eu queria saber qual é a proposta da analítica para a ética, se eles, de fato, conseguirem deixar de lado o N0, a metafísica, como é possível, sem a fenomenologia, sem uma empatia, que a analítica funcione mesmo para uma sociedade que nós estamos vivendo hoje ou não. Então, veja, eu estou entendendo que a sua colocação e pergunta é com relação à tradição analítica, filosofia analítica que a gente geralmente situa no início do século XX, com a Moore, que é mais citado para quem estuda filosofia moral, o princípio e a ética do começo do século XX, mas tem autores em outras áreas, em outras áreas de interesse e de pesquisa filosófica. Russell, Bertrand Russell, mais filosofia da matemática, epistemologia, filosofia da ciência. Wittgenstein, que é muito citado, trabalhou um pouco com tudo, mas, sobretudo, filosofia da linguagem e filosofia da mente. Então, na filosofia analítica, que não seria apenas filosofia analítica da linguagem, como foi caracterizada no início do século XX, a tentativa de resolver problemas morais tem sido muito predominante a escola utilitarista. É até quase assim evidente, ou seja, quando a gente lê a história da filosofia europeia e de língua inglesa, então, anglo-americana, como se diz, porque inclui não somente Reino Unido, Estados Unidos, mas também Austrália, Nova Zelândia, Canadá, etc., países que têm uma língua inglesa, África do Sul, a predominância do utilitarismo, desde o século XVIII. E, interessantemente, assim como tem a predominância do liberalismo, a partir de John Locke para a filosofia política, para a filosofia moral, o utilitarismo é a grande corrente. E aí, para ficar bem claro, o utilitarismo não é somente Bentham e John Stuart Mill, que são clássicos. Você pensar Peter Singer, século XX, Roger Crisp, professor de Oxford, que esteve aqui no Brasil, século XXI, o utilitarismo, o utilitarismo, você pensar tudo que tem de Oxford, Cambridge, Harvard, Princeton, e mais de 200 departamentos de filosofia nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, a grande maioria são de filosofia analítica e que, de uma maneira ou de outra, abraçam o utilitarismo. Então, o utilitarismo é um modelo muito forte nesses programas de língua inglesa e não foi diferente para o John Rawls. O John Rawls inicia como utilitarista e, à medida que ele vai desenvolvendo nos anos 50 suas leituras do utilitarismo, contrapondo-as às éticas teleológicas, modelos de Aristóteles, Platão e dos antigos, estoicos, etc., à ética deontológica, de inspiração kantiana, mais o Rawls se torna convencido de que o utilitarismo não dá conta de vários problemas. Então, é nesse sentido que ele vai abrindo para essa reabilitação de Kant para o século XX e agora para o século XXI. Mas a mesma coisa vai se dar com os modelos hegelianos. Quando a gente pensa nessas abordagens do Orkin a Gadamer, para uma leitura mais hermenêutica, para a filosofia do direito, Axel Honneth e os outros leitores lá de Habermas, etc., eles fazem uma reabilitação ou uma reatualização de Hegel também. Então, foi interessante aí no comentário do professor Emerson, na resposta a essa última questão, mas também sobre o Dworkin e Gadamer, que a maneira como a gente situa a ética com relação ao direito e à política são diferentes maneiras de retomar o problema lá dos antigos. O professor Denis Coitinho Silveira, que trabalha com isso já de muito tempo, tem acompanhado esse problema. Porque, para um autor como Aristóteles, a ética se desenvolve dentro da polis. Você não tem ética fora da política. A ética está dentro da política. Agora, a partir de Kant, a leitura que a gente tem do ponto de vista da normatividade ou da justificação normativa, ela segue aquela ordem, ele diz com todas as letras isso em várias passagens, mas, por exemplo, naquele texto, aquele opúsculo da paz perpétua. Você tem a moral, você tem uma fundamentação moral do direito e depois do direito para a política. Então, é ética, direito e política. Hegel faz a crítica disso para dizer, não, família, direito na sociedade civil e depois a ética da Zittlichkeit, da eticidade, esse é o nível final, que é o nível do Estado. Mas, na verdade, a questão aí não é de você contrapor Kant a Hegel, porque um é muito formal, abstrato, como Kant, e Hegel é que tem um pensamento concreto, porque você pode fazer essa crítica também a Hegel, como Marx fez, não é? A filosofia do direito de Hegel. E aí, autores como Habermas e Honneth, como eles estão na escola de Frankfurt, tendo passado por John Rawls, por essa crítica, autolitarismo e tudo isso, eles vão retomar esse problema para mostrar que também não é tão simples mais assim. Já a partir de Rawls, você tem uma crítica, que foi isso que o professor Emerson disse com relação ao direito. Não aceita mais o direito subordinado à moral, à ética. Habermas disse, não, você não pode mais, tem que partir do sistema de direitos, independentemente da ética e da moral. Agora, você tem uma dimensão moral normativa na hora de você justificar a força normativa. E Rawls é parecido, ele vai dizer, olha, eu estou interessado em uma concepção política, não metafísica, não é da filosofia moral, da justiça. Então, ele está pensando em ideia de justiça da maneira... Então, nesse sentido, volta a uma leitura como se fosse a metafísica aristotélica ou antiga, por isso que Spinoza acaba voltando de novo para esse debate, porque a leitura do Spinoza também é essa leitura que tem uma dimensão ontológica para a argumentação à ética normativa. Agora, honestamente, na minha leitura desses vai e vem do direito, política e ética, eu creio que nós não podemos nos esquivar de pensar na nossa realidade concreta, que é a brasileira. isso aí na apresentação do professor Emerson ficou muito claro, mas eu compartilho totalmente desse tipo de abordagem. Nós temos que partir da nossa realidade concreta. No meu caso, eu não estou fazendo o trabalho de filosofia do direito, mas como os outros colegas que trabalham em filosofia moral e ética, nós estamos sempre fazendo essa interlocução com o direito. na minha limitada compreensão das coisas aqui no nosso país, eu considero o direito à ideologia brasileira, assim como Marx tinha aquela ideia da ideologia alemã. Eu acho que no Brasil tudo passa pelo direito. E isso é para o bem e para o mal, para o que há de melhor nesse país e para o que há de pior. Então, lamentavelmente, esse problema que nós vemos hoje das arbitrariedades, dos abusos do poder, isso é realmente o que existe de pior no nosso país. Eu vejo desse modo. Eu não entendo como é que um juiz, um desembargador, um promotor, as pessoas que têm os cargos, maiores cargos nas carreiras públicas, não possam se dar conta do atraso que é essa sociedade, que não permite equiparação salarial com professoras de ensino fundamental, ensino médio, professores universitários, enquanto servidores públicos. Por favor, me entendam. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a quem ganha muito dinheiro no setor privado. Você tem uma firma como brilhante advogado, pode ganhar aí seus milhares. Agora, para o dinheiro que eu pago dos meus impostos, eu acho inaceitável, tudo isso que se pode falar de penduricalho, de auxílio-moradia, auxílio-mas aquilo, eu acho tudo isso abominável e uma vergonha para a sociedade brasileira e para a República Federativa do Brasil. Porque eu acredito que se a gente leva o constitucionalismo a sério, como o John Rawls levou, o Haber, mas todos eles levam. Se a gente lê o Frank Michaelman, o Michaelman é o interlocutor entre todos esses, porque não é somente uma questão de ser procedimentalista, contratualista ou republicano. Todos eles subscrevem ao constitucionalismo. E eu acho que a gente tem que defender a Constituição brasileira. Mas é inadmissível, inadmissível no nosso país que uma professora de ensino fundamental chegue às vezes a ganhar 50 vezes menos que um juiz, um promotor ou um deputado ou um senador. Também no legislativo entra aqui também. Então, isso é somente de uma sociedade muito atrasada. Basta dar um Google. Hoje a gente tem internet. Dê aí o Google para você ver como é que na Alemanha, na França, na Suécia, você vai pegar 30 democracias liberais de hoje onde esses servidores públicos não podem ganhar muito mais do que os seus homólogos em outras áreas de serviço público. Estamos falando de servidores públicos. Entendem? Por favor, me entendam. Não estou falando do setor privado. Estou falando de carreiras públicas. Como eu também acho inaceitável que um professor universitário ganhe muito mais do que um professor de ensino médio e ensino fundamental. Porque na Inglaterra, na França, na Alemanha, não é assim. O Roger Crisp, nosso colega, professor de Oxford, ele fez questão de dizer qual é o salário de um professor de Oxford e compare com um professor de ensino médio. Entende? Mas no Brasil, nós temos ainda essas desigualdades que ninguém entende. De onde é que vem isso? Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? isso não é uma pergunta de teologia ou de metafísica pré-moderna, pelo amor de Deus. Nós estamos no século XXI, então, é inaceitável que a gente não possa trazer isso aqui e eu não entendo como é que os colegas juristas, muitos deles se levantam contra isso, assim como o professor Emerson aqui deu demonstração dessa visão crítica das arbitrariedades. Mas outros querem defender os interesses corporativos e isso eu acho inaceitável, porque numa discussão teórica ou conceitual não faz sentido que alguém ainda ouse defender em pleno século XXI e isso como se fosse realmente uma ontologia de arcanjos, anjos e tem vários níveis até chegar lá no pobre catador de... Eu estou dizendo isso porque é com toda a seriedade que eu faço essa colocação e eu não entendo de onde é que vem a não ser que entendamos que é porque somos fomos a última sociedade a abolir a escravidão na hemisféria, uma sociedade extremamente racista, sexista, hierárquica e, portanto, desigual. Alguma questão a mais? Se não temos mais nenhuma questão, então nós vamos encerrando. Agradecemos a participação de todos vocês, a participação dos professores, aqui panelistas, professor Nittamar, professor Emerson, esperamos ter outras ocasiões e debater sobre esses temas e convidamos também a todos a continuarem participando do nosso evento, amanhã, a partir das nove, teremos a continuidade das comunicações, à tarde, teremos um minicurso e, novamente, à noite, aqui, às 18 horas, a nossa segunda mesa redonda. Uma boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.